e agora a gente vai a gente vai pro react do vídeo dessa moça da Carol 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 Capel Carol Capel né Carol Capel vamos ver o vídeo dela porque assim eu assisti três minutos fiquei meio assim chocado com o vídeo dela de três minutos e ela é uma influencer que ela fala com muita certeza de tudo né ela falou assim ó Bitcoin a maior mentira do século 21 e eu vou te provar a verdade que não querem que você saiba então a gente vai assistir esse vídeo vamos comentar sobre esse vídeo né e vamos ver o que que tá acontecendo o que que tá acontecendo por que que ela é causou tanto alvoroço na comunidade Bitcoin e como eu falei no começo da Live não é porque ela tá querendo engajamento eu concordo falei sobre um processo que existe hoje que tá sendo executado por muitos seguidores dos influencers para conseguir engajamento através da informação errada só que ela tem muitos seguidores e a informação errada ela é passada adiante as pessoas que acompanham essa moça né muito provavelmente terão contato com muitas informações falsas e tomarão aquilo como verdade porque ela se se coloca na posição de eu sei o que eu tô falando de autoridade e autoridade e aí a nosso papel e também tá pô me enfiei no meio de criação de conteúdo eu tenho que vestir a carapuça aí e fazer meu minha parte nisso né então entendendo sim a uma técnica a um processo para se conseguir engajamento influencer vive de engajamento é um processo para conseguir engajamento através de informações falsas justamente para conseguir engajamento das pessoas corrigindo é tem um ponto que é muito perigoso e quando eu me coloco eu Edilson Ed me coloco na posição de vou tentar conscientizar o máximo de pessoas possível sobre como funciona esse ecossistema vou tentar educar as pessoas adequadamente sobre o mundo cripto quando ela faz um vídeo assim a gente volta três passos para trás então é eu tenho que fazer eu tenho que me colocar numa posição de cara vamos assistir vamos ver o que ela tá falando e vamos tentar reverter né o que o que ela fala e possa potencialmente ser falso ou errado a gente pode tentar transformar isso numa ferramenta de educação a gente pode de repente convertei uma ferramenta de educação de passar a real ou tentar pelo menos passar a real tentar identificar e ver onde que ela pode tá se equivocando né que pode ser por falta de informação pode pode ser legítima a falta de informação dela ou pode ser de maneira premeditada como essa técnica que eu acabei de citar onde as pessoas utilizam elas para conseguir engajamento conseguem engajamento através da informação falsa justamente porque vai ela acaba motivando as outras pessoas a tentar corrigir né e falei mais sobre isso sendo usado inclusive em redes sociais é para conseguir informações né falei do red falei no comecinho da live então vamos assistir a live dela mostra o vídeo dela é juntos eu vou até tirar a musiquinha de fundo aqui que eu não sei como que vai tá e vamos ver como ver o que vai acontecer vamos ver o que vai acontecer tá vamos ver tem para falar sobre bitcoin e eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje talvez o que eu vá te falar aqui não vá te agradar mas saiba que eu estou aqui para falar a verdade não para te agradar isso que você está vendo agora pode ser considerada a maior revolução do século e juntamente com essa maior revolução do século nós temos atrelada essa maior revolução do século mas eu coloco a maior inovação que apareceu desde o início da internet eu acho que essa é difícil né é a maior a maior inovação desde a invenção da internet né eu acho que essa agora do século não sei do século é difícil né mas coisas que fazem ainda menos sentido nós temos como assim faz menos sentido não tem no bitcoin faz totalmente sentido verdadeiros cultos atrelados a bitcoins e a nfts tá não dá para discordar dela aqui né o mundo das criptomoedas é muito mais muito mais obscuro do que você imagina ok a gente vê isso diariamente aqui no morno em cripto né para gente não é novidade para quem acompanha o morno em cripto nossa cara tô com a alergia atacada aqui com pólen tô vou tentar daqui até o final da live eu preciso continuar respirando né meu deus nós já tá escorrendo então assim existem cultos existem é só para o bitcoin não não é não é mas existem a gente sabe que existem né é uma galera aí que ela é só tipo cultua o bitcoin como se fosse religião e tem uma galera aí que inclusive mistura as bolas das duas coisas e aí a coisa fica mais tensa ainda né então tem essa parada aí que acontece nfts também mas a gente acompanha toda onda a gente tenta ser bem cético e acompanhar de maneira bem crítica as coisas né e que existe uma coisa obscura que acontece acontece e também falamos quantas vezes né mas vamos ver o que 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 o que que ela considera obscuro e para a gente a gente sempre consegue encontrar essas coisas obscuras e tirar uma lição delas né vamos ver sabe aquele negócio de nft blockchain web 3.0 que você escuta falar por aí você não sabe o que é ou é tipo igual caviar sabe nunca vi nem comi eu só ouço gente se não há e nem comi o que eu posso falar pois é o que o que oi 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 e oi 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 esquema de NFT não, eles não estão sendo acusados de fraude eles estão sendo acusados de terem divulgado NFTs tipo, fazendo publicidade eles foram acusados de terem feito publicidade de NFTs, os caras são compraram um monte de NFT, aí a gente acompanhou isso, né? a gente acompanhou esses caras, um monte de influencer foram dados NFTs para um monte de influencer assim, eu particularmente não gosto da maneira como eles como eles lidam com o assunto influencer, mas tipo, até aí também um monte de influencer recebe patrocínio para falar das paradas, eu acho que, cara sei lá acontece em todos os mercados, né? errado fazer propaganda para vender, mas então eu acho que esse negócio de o pessoal chama de influencer marketing, né? é fraude? uai, eu vejo influencers recebendo para fazer propaganda de qualquer coisa todos os dias né? a coisa sim pode ser considerado fraude se esses NFTs forem considerados securities saca? não registrados é mas não é não é até agora até o momento até o momento os NFTs de arte e coleções não são considerados securities para serem terem que ser registrados ninguém 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 disse que o os board apes são securities é esse que é o ponto saca? não é isso chama fraude não quantos quantos influencers quantas pessoas públicas não recebem para fazer publi 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 não é? é errado fazer publi? é errado? eu estou querendo fazer publi aqui é que ninguém quer fazer publi com a gente mas eu estou querendo fazer publi não, tem tem quem quer fazer publi com a gente eu estou negando uma porrada teve um que eu entrei numa discussão esses dias aí o cara a gente viu seu perfil ele é perfeito para anunciar determinada coisa aí eu olhei assim e falei desculpa mas não é a gente estuda o valor das coisas acho que não está muito adequado aqui para eu passar para o meu público aí o cara falou não você é a pessoa perfeita você tem vamos discutir preço eu falei não, obrigado aí teve um outro que falou não, mas a gente vai um outro não, a gente vai pagar bem a gente vai pagar bem eu falei cara, não é isso não é isso mas eu eu gostaria de fazer umas publi aqui eu queria que nem estava fazendo da Convex no ano passado nada de errado eles patrocinaram o canal e cara estava errado não fiz publi para caramba dos caras aqui no Morning Crypto e está errado eu preciso eu preciso subsistir por que eu tenho que fazer o Morning Crypto de grátis né por que? por que eu não posso conseguir uns patrocínios aí para ajudar a continuar produzindo esse conteúdo para vocês? pois é, né então não tem nada de errado fazer publi né quando é publi para anunciar o culto não, isso é desgraça isso é desgraça né isso é desgraça né isso é desgraça é é errado fazer publi de algo que tem risco cara, o cara é colecionador o cara é colecionador Ilo o cara é colecionador tem um monte de gente que adquire NFT porque ele é collector qual o risco de eu comprar um NFT e ficar na minha wallet parado? né qual o risco que vocês tem quando eu faço drop de NFT de um evento X que acontece no Morning Crypto dos drops que vocês recebem que risco que tem? nada, né é o mesmo de graça eu comprando arte digital cara arte digital arte digital compra quem quer compra quem quer tem gente que considera até Bitcoin investimento não tem? né o pessoal que bota preço o pessoal que é maluco que bota preço no Bitcoin o pessoal que é maluco que bota preço em macaco entediado tem seus riscos tem seus riscos um dos grandes papéis do Morning Crypto é tentar deixar as pessoas conscientes sobre os riscos mas pra cada um ver de uma maneira agora dizer que é fraude porque o cara comprou um macaco entediado porque mostrou o macaco entediado dele eu acho cara eu não acho mas pirâmide é fraude aquilo pirâmide é fraude não é? entra quem quer a pirâmide financeira o modelo da pirâmide financeira já é altamente documentado e é crime é crime contra a economia popular é crime né? é crime existem NFTs que são fraude? existem existem NFTs que são criados com o intuito de levantar dinheiro das pessoas e tipo dane-se depois existem existem fraudadores existem mas não significa que todo NFT é fraude que o NFT na sua essência seja fraude que um um cara de uma televisão que comprou um item desse e exibiu porque tá no maior hype que é um item de exclusividade de gente rica não é isso que torna a coisa fraude a pirâmide financeira é fraude na essência é diferente é totalmente diferente ainda mais pelo projeto do Bored Apes e pelo que os caras estão construindo o Bored Apes é um clube de exclusividade para ricaços é isso que é um negócio né e como o passe assim como a joia de um clube tem preço não é barato eu entendo né entendo é caro faço parte não faço parte desse clube não faço parte desse clube né não faço parte mas peguei lá na The Central Land no Metaverse Metaverse Fashion Week tenho lá uma roupinha da Adidas né é um clube com super festas anuais passeio de iate né pra você ter ideia o NFT Tallinn quem tem Bored Ape entra de graça se não a entrada começa em 260 euros né cara começa em 260 euros agora se você tem Bored Ape se você tem os mutantes tem não sei o que tem acesso de graça no evento inteiro mais um monte de benefício mais um monte de mordomia né é isso é a assinatura de um clube que o cara pode vender depois a joia de um clube né então é diferente a questão toda aqui é falar que fraude nesse esquema de NFT como se tudo porque esquema de NFT é tipo a NFT é esquema aí a gente não pode né aí a gente não pode né aí pô é complicado é complicado né é dose deveria ter pego outro exemplo concordo contigo despa tem porra velho a gente vê tanto exemplo a gente vê tanto exemplo de fraude diariamente aqui no morning crypto a gente vê diariamente diariamente agora não é porque é NFT que é fraude e a gente tá falando aqui ela tá ainda dando o exemplo de um NFT de arte e NFT de arte é um pedacinho assim ó minúsculo do ecossistema de NFTs minúsculo o conceito de NFT ele é muito maior do que esse de NFT de arte que é legítimo é legítimo e como você mensura o valor de uma arte como que você mensura é difícil é extremamente subjetivo já falei anteriormente arte é aquilo que toca a alma então as pessoas elas tem é a forma como ela interage com a arte é diferente a forma como ela avalia como ela valoriza a arte é diferente até porque se ela vê utilidade ou não porra cara tem cara super famoso que vai tá entrando de graça na festa aqui que vai ter na festa no evento que vai ter de NFTs utilizando o board ape sem pagar nada sem pagar pelo menos 260 euro a versão mais foda lá é mais de mil euro pra ir no evento né eu tô indo né tô ganhando nada pra ir lá né mais um evento que eu participo fazendo aí né dando sangue a força pois é cara então é é isso tá é diferente é diferente a gente não pode generalizar e esse exemplo que ela colocou é muito ruim é muito ruim ainda mais com os board apes é muito ruim porque malemar os board apes os caras estão trampando mano estão fazendo um puta de um trampo ou os caras conseguiram meter lá quanto foi 18 30 mil pessoas no beta do metaverso deles que a gente não vê na The Central Land batendo mil pessoas por dia no The Central Land os caras vão lá anunciam o bagulho e aí quem tinha lá os pô os NFTs e mais os outros tokens e não sei o que lá entraram lá na na apresentação do metaverso dos caras e se eu todo mundo satisfeito pra caramba eu não tava lá não tenho eu não tava lá então assim a gente vai ter que ver né a gente vai ter que ver porque é mano Paris Hilton tem o dela tem o dele e vai Existe toda uma onda bizarra de promoção por parte de celebridades do mundo sobre esse mercado sobre as NFTs principalmente tá existem NFTs sendo vendidas por 69 milhões de dólares e é é problema e juntando tudo isso juntando Bitcoin com NFT com blockchain com web 3.0 o que nós temos o que nós temos de verdade nós não temos absolutamente nada é aqui 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 me pegou meio de jeito né aqui me pegou meio de jeito porque dizer que o Bitcoin os NFTs não existem é dizer que a internet não existe né a gente precisa então dizer que a internet não existe esse lugar onde ela tá fazendo um vídeo digital que loucura aí 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 ficou ruim aqui 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 ficou difícil porque não dá pra dizer que não é nada eu espero que ela tenha uma conclusão pra essa afirmação dela porque não faz sentido não faz sentido dizer que não é nada né você tem um ativo digital que tá registrado em algum lugar você pode carregar com você você né é aquela história né vamos vamos combinar que mano existe um registro existe um registro está em algum lugar está na internet está no meu servidor está no banco de dados é dizer que a internet não existe internet é nada então aqui ficou pesado já a gente tá em dois minutos eu assisti até o terceiro tá é difícil é difícil falar assim é mas é a realidade não não é a realidade não é a realidade o pessoal no chat tava falando eu não conheço a história dela assim mas parece que ela vem de curso de inglês digital então o curso dela não existe então ela tá cobrando a galera por uma coisa que não existe né é complicado é complicado o buraco é tão mais embaixo mas tão mais embaixo que eu espero verdadeiramente ter capacidade técnica de conseguir explicar isso pra vocês se eu conseguir explicar isso pra você e você conseguir entender nossa eu vou estar muito feliz no final desse vídeo aqui é tem que vamos ver como que ela embasa eu quero ver ela embasar e ir mais pra frente sobre esse nada né o que mais me choca nessa história toda é que tem gente comprando NFT mas o que não mas tipo cara tem gente comprando NFT o problema é comprar NFT cara é a mesma coisa de chegar o lance lá que a gente falou dos Noia chegar a polícia na sua porta e você fala não eu sou só usuário de Node eu sou usuário de Node porra não não é por aí tem gente tem gente que tá até comprando NFT o que é isso mano qual o problema qual o problema se o cara viu uma coisa que é exclusiva e ele viu o valor naquilo qual o problema dele comprar pelo jeito tem gente que compra até os vídeos de inglês dela né eu não sei a qualidade dos vídeos de inglês dela mas porque tá na internet é digital e você compra é um problema você ter aquilo com você o dela aí no cara que recebe recebe uma cópia que não é exclusiva dele do curso nesse caso aqui ela pode reproduzir o curso quantas vezes ela quiser pra quantas pessoas ela quiser quando você tem coleções de NFTs que são exclusivas você tem um item único né eu tenho um cyberpunk único né é tem uma jaqueta da adidas que pouca gente tem né pro meu pro meu boneco lá no The Central Land tem uma skin tem um skin no CS e tem uma pá de skin no Valorant tem um skin no Valorant que nunca mais vai voltar pro jogo quem comprou comprou quem não comprou não compra mais tem um monte de gente que compra passe pra jogos em geral compra itens exclusivos nos jogos qual que é o problema qual que é o problema né qual que é o problema o cara comprar um NFT comprar um skin de Vavá uma eu só tenho skin de passe no Vavá putz Natoshi eu não eu vou dizer que que a minha coleção de skin do Vavá se ela se ela valesse dinheiro se eu pudesse vender meu amigo se eu pudesse vender eu ia tá feliz cara né as skins do CS você ainda pode vender as skins no Valorant não eu ainda comprei skin do Valorant que eu uso e não posso nem revender e o NFT qual o problema do NFT que além de comprar quando você não quiser mais você pode vender qual que é o problema disso né ainda mais eu que compro skin do Valorant e nem posso vender é complicado né é complicado mano tem gente até que compra não não é por aí começou com essa imagem não 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 NFT não começou com essa imagem não minha querida eu mostro o meu GitHub eu mostro o meu GitHub 2016 eu fiz um primeiro a primeira DEX primeiro projeto de token não fungível rodando lá trocados por é pokecoins e não tinha nenhum nome de NFT está no meu GitHub apresentei na labitconf em 2016 em Buenos Aires rodando na RSK tá não é isso NFT não é isso que está na sua tela não é isso NFT é um item escasso único que existe na internet e que você poderá ter associado a sua identidade ou ter na sua wallet é um token não fungível não fungível porque não existem cópias ou muitas cópias dele né então existem classes diferentes de NFT existe o NFT que é único e o NFT em séries só que eles os ERCs que a gente vem falando né ERC 1155 por exemplo você faz em série o 721 é único mas isso veio depois do conceito o NFT você vai poder ter a sua casa associada a sua identidade digital no futuro será um NFT o seu carro na sua identidade digital no futuro será um NFT o seu certificado de conclusão de curso emitido pela sua faculdade na sua identidade é um NFT o seu a sua posição são na empresa em que você trabalha é um NFT e você vai poder mostrar essa identidade digital na catraca na hora que você chega na empresa e a catraca vai poder abrir no futuro elevador te leva direto para o andar isso é NFT o NFT de arte começou muito antes o NFT de arte começou na sequência quando o pessoal começou a colocar imagens nos NFTs e criptopunks 2017 primeira série que foi lançada em 2017 e essa coleção aqui dos 5 mil dias são artes diárias que o artista fazia e ele fez uma colagem de todas as artes o que explodiu o preço é porque primeiro é um artista famoso segundo são 5 mil fucking dias produzindo imagens uma imagem diferente por dia que o cara fez uma colagem de alta resolução e vendeu porque alguém pagava porque o cara é um artista renomado 5 mil fucking dias fazendo arte todos os dias sem parar todo de uma criação diferente e um cara extremamente famoso extremamente famoso vende vende isso por 68 milhões de dólares não é porque é é porque é um nft é porque esse cara ele é um artista famoso renomado e quem adquiriu o nft tem uma colagem em altíssima resolução que a galera pode dar zoom em cada um desses pequenos pontinhos e ter a obra de arte em alta resolução grandona na tela cara é é é inacreditável ela counter party 2013 2014 lock dock 2014 counter party tá 2014 então assim é complicado essa afirmação dela essa informação que ela está passando é colorad coins colorad coins era a criação de tokens no bitcoin então era como criar o token shiba o token dos pep o token tokens tá colorad coins são os tokens tipo rc20 e o a counter party eles criaram os nfts no bitcoin o ethereum o ethereum quando ele surge ele surge porque ao redor do bitcoin estavam sendo criados diferentes ecossistemas um como colorad coins para criar tokens outro como counter party para criar nfts e outros para outras coisas então bit dns para fazer dns namecoin e tal foram então o que o vitalik falou e se a gente tivesse tudo isso dentro do mesmo ecossistema mas para isso a gente precisa criar uma linguagem que seja turing executável aí ele criou o ethereum então o ethereum surge para consolidar todos esses ecossistemas em um único ecossistema de uma maneira mais fácil tá então isso Luciano a primeira conversa que a gente teve foi sobre o original my colorad coins 2015 bons tempos faz tempo né bons tempos então quando essa moça ela fala sobre ela põe isso na tela e fala isso começou com isso essa informação é falsa essa informação é falsa essa informação não é verdadeira tá não é verdadeira e aí eu convido convido porque verdadeiro é verificável né convido a verificar o meu github em 2016 workshop para o blockchain center que a gente fundou em São Paulo primeiro hackathon internacional de blockchain em São Paulo eu dei um workshop para o pessoal de como criar era um mercado pokémon né era um mercado pokémon como criar os pokémons como criar pokecoin e como criar uma dex para você poder fazer o trade de pokémons por pokecoins uma dex mesmo então cara é um protótipo óbvio que é um protótipo extremamente primitivo a coisa evoluiu demais a partir disso mas tá lá está no meu github fui para Buenos Aires em 2016 apresentar isso na labitconf de 2016 então assim vou falar o que né vou falar o que porque eu fiz não tô falando ai me falar não foi o que eu fiz o que eu fiz não foi tá essa arte aqui ela não é o início tá vamos continuar essa imagem foi feita por um artista digital e foi colocada a leilão em 2021 com um lance inicial de 100 dólares ela foi vendida por 69 milhões de dólares em 11 de março de 2021 eu estou falando aqui de uma obra de arte que não existe de verdade como não cara o cara produz mano o cara produz diariamente posta no no instagram todos os dias meu deus do céu cara como não existe como não existe que loucura como não existe o cara tá o cara tá produzindo isso há uma cacetada de tempo né então atomics a gente vai ter que ir pra essa linha cara que o vídeo dela não existe que os patrocinadores dela patrocinam uma pessoa que faz coisa que não existe pra cara é estranho é muito estranho é muito estranho porque é difícil uma pessoa que trabalha com digital sabe a pessoa trabalha com ela tá bom é o tem quantos ó 118 mil views ela tem mais de 2 milhões de subscribers né 2 milhões de subscribers é muito difícil eu não consigo crer que ela mesma acredita que o que criações no digital não existem ela é uma digital creator ela é digital creator ela cria pro mundo digital não cria ela cria ela tá fazendo ela fez esse vídeo é uma criação a cabeça dela mas é uma criação né então assim é complicado uma pessoa que vive que ganha o seu o seu ganha-pão vem do mundo de digital com criações do digital mandar uma afirmação dessa de que a obra de arte do cara não é uma não existe é complicado eu quero ver se ela se ela vai desenvolver isso melhor depois porque eu não até agora eu não não consigo conceber essa né essa é difícil né então eu concordo a gente falou sobre isso né engajamento por notícia falsa é uma técnica é uma técnica né é uma técnica mas vamos continuar é uma obra de arte digital que foi vendida por 69 milhões de dólares quase 70 milhões de dólares a gente acabou de falar 68 foi 69 quase 70 ela foi vendida por 69 milhões de dólares em 11 de março de 2021 eu estou falando aqui de uma obra de arte que não existe de verdade é uma obra de arte digital que foi vendida por 69 milhões de dólares quase 70 milhões de dólares foi aí então e aí incrivelmente apenas uma pessoa tem essa obra assinada pelo artista né apenas uma pessoa tem essa obra de arte assinada pelo artista o pessoal pode ter print de um monte de coisa mas a pessoa que tem a obra assinada é uma só né uma coisa que não existe pois é então que as NFTs começaram ou non fungible tokens aí essa parte me pegou foi aqui que eu parei foi aqui que eu parei eu parei nos 3 minutos porque aqui meu amigo aqui ficou difícil desculpa 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 moça desculpa moça mas porra moça tokens é burro cara que é burro é burro é burro não é só tokens non fungible tokens a gente tinha que lançar uma série tinha que lançar uma série dos tokens cara imagina os non fungible tokens a Miriam até mandou a gente pode vamos lançar vamos fazer o NFT do bloco eu vou lançar essa série eu vou lançar pra vocês de presente só de recordação não cara aqui ó a gente merece 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 pro non fungible tokens o chat merece um moment para o non fungible tokens porque isso aqui é incrível incrível non fungible tokens a Miriam a gente eu vou fazer uma pro chat eu vou fazer uma pra vocês eu vou dropar essa semana ainda a gente vai fazer é e o o título dela vai ser you shall not mint you shall not mint vamos fazer vamos fazer porque cara assim aí aí pegou pô cara non fungible tokens ela tá falando de coisa que não existe mesmo né ela tá falando de coisa que não existe mesmo né non fungible tokens vocês pegaram aí o moments pegaram moments one token to rule them all pois é you shall not mint vai ser uma coisa mais ou menos assim cara vou mandar porque não mano é gostei poderia mudar o significado porque token mesmo não pode ser fungível pois é ninguém mais pode ter um token né a não ser os familiares que tem o token no nome que tristeza porra cara essa essa ficou difícil moça aí ficou assim ó desculpa mas porra token velho aí ficou difícil né porra de token pra token aí aí não tem como cara como que eu seguro o chat como que eu seguro o chat agora fala pra mim tô tentando fazer aqui uma análise e explicar os pontos né a cada paradinha tal como que eu como que eu seguro o chat eu posso tentar não zoar mas porra como que eu seguro o chat cara moça não me processa desculpa aí mas porra olha o que você me faz olha o que você me faz eu tô fazendo um react como que eu como que eu reajo a isso como que eu faço poker face pra reagir ao seu non fundable tokens como que eu faço cara né a porra quando você assina Netflix Netflix não existe não existe se assina Netflix ela não existe né o cara que faz anime não existem os animes que a gente assiste no Crunchyroll não é é é vamos ah aí você tá zoando aí você pô cara vamos continuar vai aí você me complica moça aí você me complica a tradução para a sigla NFT porra tokens 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 n de non f de fungible e t de tokens ah meu deus não é a legenda não é só a legenda meu deus não é a legenda não é a legenda eu tava crente que escreveu errado eu tava crente que escreveu errado não moça não moça não moça não 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 é o cara meu deus meu deus meu deus não é culpa do letrista não é culpa do editor meu deus do céu cara não deixa eu pôr de novo não moça não moça não moça para chat para chat eu quero escutar silêncio 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 eu tô vocês estão vocês estão empolvorosos eu vou dar tempo pra vocês respirarem eu vou dar tempo pra vocês respirarem vou puxar a funda não 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 nft n de non f de fungible e t de tokens sensacional sensacional ai desculpa cara desculpa eu tinha prometido eu acabei não teve como não teve como aqui é eu sou rica é feio eu sou rica é feio é feio é feio é feio de falha não feio é feio pro português seria algo como tokens não fungíveis que tristeza não moça não moça não não moça não moça não e o que é fungível bom fungível significa que é algo o que é isso cresce a moeda salve rostrmeyer bem vindo bem vindo intercambiável ou substituível por algo de valor significa que é algo intercambiável ou substituível por algo de valor equivalente como moeda como qualquer coisa vou dar um exemplo aqui algo de valor significa não fungíveis e o que é fungível bom fungível significa que é algo intercambiável ou substituível por algo de valor equivalente como moeda como qualquer coisa vou dar um exemplo aqui imagina que você compra um sapato um sapato é algo fungível porque você pode em determinado momento vender esse sapato e trocar ele por dinheiro no caso da NFT a gente está falando de algo que é não fungível ou seja é não cambiável ele não pode ser trocado ele é um tipo de oi 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 indeterminado moeda intercambiável ou substituível por algo de valor equivalente como moeda como qualquer coisa vou dar um exemplo aqui imagina que você compra um sapato um sapato é algo fungível porque você sapato é não fungível o dinheiro que você usa para pagar o sapato é fungível você pode em determinado momento vender esse sapato e trocar ele por dinheiro no caso da NFT a gente está falando de algo que é não fungível ou seja é não cambiável ele não pode ser trocado eu não eu não sei nem o que falar eu não sei nem o que falar ela não sabe ela não sabe a definição de fungibilidade ele é um tipo de criptomoeda que é única e não pode ser substituído por outro o sapato pode ser semifungível concordo pode ter uma série de sapatos pode ter uma série de sapatos sapato pode não ser único ele pode não ser único mas dentro daquela coleção de sapatos foram feitos 100 unidades daquele sapato então ele vira um semifungível ele é fungível dentro daquela coleção limitada né dentro daquela coleção limitada então ele é um item semifungível porque você tem vários sapatos iguais se tem um sapato que é único ele é não fungível se você tem uma coleção foram feitos apenas mil daquele sapato ele é semifungível dentro daquela coleção tá Jesus Christ cara ela trocou ela trocou convertibilidade por fungibilidade concordo contigo Celosup né a capacidade de você converter um item em outro essa é uma coisa e quando a gente fala em fungibilidade a gente tá falando dos itens dentro da mesma dentro do mesmo universo ela falou de converter um item por outro assim como você troca sapato por dinheirinhos poderia também ter alguém que aceita sei lá um saco de cenoura por um sapato pode ser né é a gente tá falando de conversão não estamos falando de fungibilidade nossa outra porque cada unidade é única e possui características únicas como um certificado de autenticidade digital vão percebendo que o negócio é bem confuso e tem esse propósito de ser confuso mesmo não é confuso não é confuso não tem nada de confuso sei lá ledger nano s plus existe uma série feita limitada a nano s já não vai mais existir vai ter só nano s plus porque eles estão descontinuando né então ela é semi fungível dentro do universo de nano s plus ou desculpa de nano s né você tem um monte de coisa igual dinheiro notas quantas notas o governo imprime ao mesmo tempo um monte é fungível valor todas são iguais entre si possuem o mesmo valor entre si fungível né não é difícil de entender essa sigla NFT é usada para se referir a itens colecionáveis de obras de artes digitais ingressos para eventos e outros ativos digitais exclusivos quando eu falo para você ativo saiba que é algo que vale dinheiro nem sempre nem sempre nem sempre um item associado a sua identidade digital registrado em blockchain que está em sua propriedade não precisa necessariamente ter valor os os drops de NFTs que a gente faz aqui na live para demonstrar como que funciona um NFT não tem valor são apenas itens colecionáveis os moments que vocês acabaram de pegar não tem valor e é um item que existe aí na conta de cada um que você estava presente na live e pode pegar um momento especial da live e guardar na sua conta como uma lembrança não não é necessário que esse ativo tenha valor tem valor não tem preço boa Robert gostei gostei tem valor não tem preço gostei 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 tem valor não tem preço está certo está certo está certo está certo de novo conversibilidade e fungibilidade concordo contigo Atomic concordo contigo ela está está confundindo misturando as bolas de novo mas aí é uma falta de conhecimento um pouco básico né de como que a economia das coisas funciona LockDoc como que pega esse Moments LockDoc assim que eu falo vou soltar o Moments e solto aparece no chat aí um botão para você capturar o Moments e aí quem quem aperta o botão e pega o Moments captura ele para a sua conta tem que ser na hora por isso que é Moments é no momento aconteceu uma coisa X no momento eu solto Moments porque a Twitch me dá cinco por mês para liberar para a galera então agora eu tenho mais quatro para o mês de maio né então não tenho Moments infinitos também Ed você gosta de Tolkien acho incrível Senhor dos Anéis Jeff vamos lá eu li Senhor dos Anéis quando veio a primeira edição em português eu tenho a primeira edição eles ainda estavam traduzindo eu tinha que esperar para o lançamento do próximo livro porque a tradução não estava pronta ainda um a um eu li em português eu li em inglês eu tinha o livro dos mapas eu li o Hobbit e o Cimarillion e as crônicas fui mestre de RPG assisti todos os filmes versões estendidas e fazia maratona num dia só assistindo a versão estendida 12 horas de filme eu tinha as falas decoradas quando eu fui assistir pela primeira vez no cinema o brother que estava comigo ele falava para de falar as falas dos caras pelo amor de Deus mano você é doente pois sim eu sou esse tipo de pessoa tá eu sou esse tipo de pessoa então assim você gosta de Tolkien não é tipo eu gosto de Tolkien eu vivi Tolkien eu eu devorava tudo que tinha sobre Tolkien na época sei lá anos 90 né anos 90 isso isso era anos 90 tá então eu adoro cara eu adoro fala élfico falava 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 poucas palavras né mas eu estudei élfico estudei é maravilhoso cara então vamos vamos voltar por isso que eu agora você tem essa bela homenagem ao Tolkien é o que ela tá fazendo uma bela homenagem ao Tolkien né com certeza com certeza qual é a sua opinião sobre o tipo de dano o conhecimento econômico pode lhe trazer olha o Conor olha o Conor Conhecimento econômico não traz dano Conor economic knowledge knowledge about economy don't bring any kind of danger to people yeah it is good for people people need that kind of knowledge and we are discussing over here this video where this lady she doesn't have any knowledge in economy and she is mixing many concepts economic concepts and it's crazy that's the video we are reacting on então pessoal é tenso viu é tenso é tenso vamos continuar vamos continuar ela é americana no she is brazilian she is brazilian e quando eu falo pra você ativo digital Conor eu vou turn on a translation in english if you want to follow what she is saying like you can you can participate having an idea about what she is saying let me see english here so we will have the subtitles in english so you can you can follow digital é algo que vale dinheiro sim porém no mundo digital é como se você tivesse um sofá dentro da sua casa do The Sims e esse sofá valesse dinheiro de verdade mais ou menos e de repente então graças a venda dessa obra de arte aí o termo NFT começou a ser difundido e começou a aparecer em todos os lugares do mundo assim o termo não começou a ser difundido por causa da fala dela mas ganhou expressão sem dúvida ganhou expressão mas não começou aí é isso que eu tenho que deixar muito claro não começou aí de maneira alguma começou aí né foi então que as pessoas começaram a oferecer toda e qualquer coisa que tinham como sendo um NFT tipo não não foi não foi não foi não foi mesmo não foi cara a gente tem ó OpenSea OpenSea foi feita acho que em 2018 2017 pra 2018 eu já tinha conta na OpenSea desde 2017 e 2018 quando eles começaram a facilitar a criação de NFTs mano faz muito tempo não 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 o cofundador do Twitter o Jack Dorsey que vendeu uma foto de seu primeiro tweet como sendo um NFT e sabe o que é pior gente o pior é que teve trouxa que comprou a questão não é que é uma foto do primeiro tweet ele assinou o primeiro tweet com a identidade digital dele ninguém no planeta ninguém no planeta tem uma cópia dessa identidade digital é igual o artista que vai e assina um quadro é igual o cara que vai e assina um livro nem eu tenho um livro assinado pelo Steve Wozniak cara eu tenho um livro assinado pelo Steve Wozniak ó aquela assinatura do Steve Wozniak pra mim é tudo porque na Apple aliás a Apple só existiu por causa desse cara o outro foi um marqueteiro maravilhoso marqueteiro mas o cara da tecnologia quem que foi? né? tô fanzaço do trampo do cara ele tem posições aí contraditórias que eu não gosto mas o cara não tem que falar me too me too, Connors eu não faria esse tipo de coisa como um monstro eu não eu não nunca eu não faria esse tipo de coisa não é meu gosto de coleção mas cara é difícil e pagou 2.9 milhões de dólares por uma foto de um tweet não pagou pela foto do tweet pagou pela assinatura do Jack Dorsey esse que é o ponto esse que é o ponto não eu não coloco Shiba Shiba é uma fraude e é um escam não não escute no chat Connors não escute no chat porque eles são loucos porque eu sou rica 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 oh Deus Chibis Love para você Eilo para você o cara que é fã de Jack Dorsey e pagou por um item exclusivo assinado por Jack Dorsey aí memes começaram a ser vendidos por 760 mil dólares teve esse meme da menininha aí que é bem famoso essa imagem agora é um NFT e foi vendido por 500 mil dólares as pessoas começaram a trocar suas fotos de perfis de suas redes sociais por fotos dos NFTs que elas tinham comprado E por quê? Porque as pessoas fazem parte de comunidades com as quais elas se identificam e por fazer parte da comunidade ela quer deixar claro que ela é parte daquilo e gosta daquilo assim como tem gente que tem foto de carro de corrida no perfil tem gente que tem foto de artista famoso no perfil né é isso é isso as pessoas se identificam com né determinadas determinadas comunidades isso aí virou tipo um novo símbolo de status da classe ultra mega alta a graça dessa galera não não é de todo mundo cara tem de todo tipo os Bored Apes são Bored Apes são é super exclusivo esse não tem o que falar foi feito de rico pra rico né não Alexi Alexi não 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 Alexi não 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 Just Stop Just Stop it ai pô Alexi que porra é essa Alexi que porra é essa Alexi não 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 tem alguma coisa muito errada aí Alexi tem alguma coisa muito errado aí, cara. Não, não, não. Né? Pô, cara. Né? Connors escreveu ali, em vez de gastar 4.5 milhões e uma foto, compra um macaco de verdade por 40 mil e ensina a fumar de graça. Nice one, Connors. Nice one. Boa. Olha lá. Paguei, o Atomic, paguei 90 por uma camisa com a arte da Mônica Cristina feita com IA. Não vou poder vestir agora? Pois é, Atomic. Pois é. Né? Pois é. Pois é. Galera, é ter um NFT. E, gente, os macacos. Ai, os macacos, pra mim, foram o maior surto da história, do surto das pessoas ricas que eu já vi na minha vida. Não teve maior. Cara, é um passe pra um clube que o cara pode mostrar pra todo mundo numa wallet e tudo, cara. Aquela história. Por que que o pichador picha uma parede? pras pessoas verem? O cara que é rico, ele quer mostrar que ele é rico, cara. Ele quer mostrar que ele é mais. Ele quer mostrar que ele tá acima. E agora puseram uma imagem que o cara pode mostrar que ele é mais. É de entediado. Milagro de copo, copo, copo. É algo assim. Almoço. Almoço. Não só sobre a picture, mas sobre a signature na picture. A digital signature na picture. People are paying for the signature, não por a picture, per se. Porque a picture você pode copiar, mas a signature da autor, ou a club, ou a gente que estão atrás da projectão, tem mais valor do que a picture itself. É isso que estamos discutindo aqui. falando pro Conor que a gente tá falando que o NFT de arte... And I'm talking about the art NFT, not about the other kinds of NFTs, but the art NFT. Tô falando que as pessoas do NFT de arte pagam pela assinatura da arte, não pela arte em si. A arte em si é... Mas a assinatura você não vai conseguir outra. Como coloco dublado? Como assim, Natoshi? Como assim? Ah, então, essa não tem, eu tô traduzindo depois, tá? Tô traduzindo depois. Esse aí foi o campeão, assim, de surto. O Snoop Dogg, o Eminem, o DJ Khaled, Post Malone, Justin Bieber, muitos artistas de Hollywood e cantores compraram essas fotos aí desses macacos por centenas de milhares de dólares. E você, pensando que você era idiota, calma, você não é. Só que além deles comprarem essas imagens digitais, eles estavam vendendo esse comportamento, mostrando para as pessoas que são simples e comuns como nós, que isso era extraordinário e de primeira necessidade. Cara, você vê uma apresentação da Paris Hilton, Paris Hilton, Paris Hilton. e você vai ver qualquer coisa que ela está vendendo para você com uma coisa de primeira necessidade. Eu preciso ter hotéis, eu preciso ter vestidos de marca, preciso ter joias, preciso... Oh, cara, não, não. É óbvio que num programa que vai Paris Hilton falar no programa, você acha que vai ter coisa sobre... Vamos falar sobre a mudança climática com Paris Hilton. sim, sim, ela está escurrando, ela está escurrando. essa é a coisa que ela está tentando fazer, ela está misturando muitos temas e muitos concepções e tentando fazer pessoas... e muitos conceitos errados e tentando trazer medo para as pessoas. Essa é a coisa que ela está fazendo. essa moça está trazendo isso, ela está fazendo isso, ela está tentando criar um ambiente de medo para as pessoas. Algo de extremo luxo. Mas agora me responda aqui, você acha isso extraordinário? Você acha isso assim, de primeira necessidade? Para mim, não. Por quê? Você achou que era? Comenta aqui embaixo. A pergunta que mais importante é de onde essas pessoas tiram tanto dinheiro para comprar coisas tão inúteis? Elas são... As pessoas são milionárias, elas não têm onde gastar o dinheiro, elas têm mais dinheiro do que você jamais pensou em ter para a sua vida inteira. Inteira. O cara, ele... os caras gastam o dinheiro do que eles quiserem, os caras têm dinheiro de sobra, ele não está tirando de ninguém para comprar o troço. A pessoa que tem o dinheiro, você trabalha, você trabalha, você construiu o patrimônio, você tem a sua vida, não é da conta dos outros, né? Não é da conta, as pessoas fazem o que elas quiserem, né? Obrigado, Connors. Obrigado por sua visita hoje. Depois da noite nós temos nossos matchs, nós precisamos de novo. Então, muito obrigado por nos visitar. Vocês estão muito bem-vindos, Alves. E eu vou trazer o Outfitons depois, Boa. Obrigado, obrigado. Sim, sim, sim. Vamos praticar, vamos treinar para a nossa competição na próxima sábado. Na próxima sábado. Sim. Então... É que essas pessoas não compraram essas coisas com dinheiro de verdade, mas sim, elas compraram essas coisas com criptomoedas. Mano, e como que elas compraram a criptomoeda para comprar a coisa? Ilô, Ilô, por favor, não faça isso com a galera que chega aqui, Ilô, isso pega muito mal. Por favor, estou falando sério agora. Estou falando sério, tá? Para a galera, é sério, a parada é séria, tá? O pessoal não entende. O Connors é um cara que não faz parte da nossa comunidade estar chegando agora, né? Então, pega leve, não é por aí. Uma coisa é falar que a galera está dentro e tal. O cara vai ter uma visão muito errada de mim, de um grupo de pessoas que não me conhecem, me conhecem dentro de um jogo e, assim, eu zelo muito pela minha reputação. Se tem uma coisa que eu sou agarrado, é na minha reputação, tá? Muito, muito. E aí, vai um pouquinho além, ela ultrapassa a linha, tá ligado? Então, pega leve. O Guglielmo falou, na real, eles ganharam os macacos. O LockDock, eu concordo que existem super ricos que ganharam macacos, super ricos influencers, que é como a galera faz, né? Na divulgação de qualquer coisa, assim, o pessoal ganha, o jogador ganha um monte, ganha teclado, ganha mouse, ganha monitor, pra falar bem, os caras ganharam, muitos deles ganharam. Mas teve muita gente que pagou pelos deles e pagou com como? Pagou com criptomoeda. Como que eles conseguiram essa criptomoeda? Tiveram que trocar por dinheirinhos do governo, né? Até porque nem a criptomoeda, né? Nem o dinheiro que eles conseguiram do governo vieram de árvore, né? Eles trabalham, é apresentador, é herdeira, é tal, né? É assim, é complicado, complicado. Não dá pra falar que o dinheiro não veio do nada. O minerador, como que ele tá criando o Bitcoin? Porra, velho, tá gastando energia elétrica pra caramba pra armazenar aquilo num Bitcoin. É de fia, é bom, né? O cara tá comprando energia elétrica, pagando caro em energia elétrica, competindo com outras pessoas no mundo pra ver quem consegue encontrar, auditar, gerar, desbloquear o Bitcoin. E não tem muitos disponíveis, né? A maior parte já foi minerado. Assim, não é que não vem do nada. Não vem do nada. Não tem como, né? Menos mal. Nossa, agora entendi. Tava me dando até uma palpitação aqui. Então, peraí. Não, a palpitação tá me dando o seu vídeo. Desculpa, moça. Mas, criptomoeda não vale dinheiro de verdade? Você entendeu mesmo o que eu tô falando ou você ainda tá confuso? Calma, gente, é assim mesmo. Esse negócio é confuso. Eu vou continuar. É confuso. Você tem uma coisa que ninguém mais tem. Eu quero comprar aquela coisa que você tem. Você coloca um preço. Se eu pagar o suficiente por aquele preço, você fica com o dinheiro e eu fico com a coisa. Não é confuso. Vai. Não é confuso. Não tem gente que assina, por exemplo, pra acessar mailing list, pra ter um e-mail por semana da pessoa? não tem gente que assina o canal do YouTube pra poder ter conteúdo exclusivo ou poder falar no chat? O que nós estamos testemunhando agora nesse momento maravilhoso da humanidade com toda essa história de criptomoeda, de NFT, é uma verdadeira mania. Não. Criptomoeda, NFT, não é mania. NFT de arte por colecionáveis é moda. Pode ter moda aí. Concordo. Mas o NFT não é mania. O futuro, no nosso futuro como sociedade, a gente ainda vai ter, estão cada vez mais e cada vez avançando mais as identidades digitais e nós teremos nosso certificado de conclusão de curso, nossa casa, nossos ingressos para os eventos, os nossos tickets de participação em clubes, em clubes, teremos os nossos clubes, nossos acessos. Isso são NFTs que estarão na sua identidade. Não é mania. Isso é uma realidade. Veio para ficar e não desaparece. Mania, mania é coisa momentânea. Ela passa, uma mania passa, passa por outra e vira outra mania. Criptomoeda, o Bitcoin veio para o mercado para quê? Qual o principal valor do Bitcoin? Desintermediar. Primeiro valor, ser descentralizado, ser distribuído, ser de livre acesso. Você não precisa pedir permissão para ninguém para rodar o nó ou para comprar o Bitcoin. Vou continuar defendendo. O Bitcoin possivelmente será uma das poucas maneiras que a gente vai ter de preservar a nossa liberdade no mundo no mundo onde existe CBDC principalmente. No mundo onde os governos estão cada vez mais tentando vigiar todas as nossas ações. Pide o que o pessoal está tentando criar de lei. Não é mania. Desculpa. Não é mania. Mania pode ser querer investir em criptomoeda da roda um monte de shitcoin maluca. Isso pode ser mania. Achar que isso essa coisa de investimento especulação isso pode ser mania. Agora a criação do Bitcoin não é mania. O fato de existirem NFTs e eles serem vinculados a identidades digitais sendo soulbound ou não não é mania. Agora NFTs de arte colecionáveis mania de coleção não tem mania de coleção de card da copa de álbum da copa isso é mania na época da copa todo mundo vai lá compra álbum da copa fica comprando um monte de card para colar e depois os que não tem fica trocando com a galera isso é mania mania passa passou a copa não fica mais lá não tem mais o que fazer você só coleciona você guarda com você o seu álbum completo ou não né agora as criptomoedas definitivamente o bitcoin que foi o primeiro que funcionou e o que veio depois a mania é a especulação a especulação em cima de preço pode ser mania concordo especulação em cima de preço não as criptomoedas especulação em cima da troca de NFTs de compra e venda desses NFTs de arte porque o pessoal acha bonitinho e fica especulando mania concordo agora o NFT não é mania o NFT veio pra ficar e vai estar cada vez mais inserido no nosso dia a dia cada vez mais e não tem volta não tem volta até o bitcoin tem NFT agora né até o bitcoin tem NFT agora fácil olha o caos olha o caos parou os nó de meio mundo aí os meus pararam todos né o meu quebrou tudo tá tudo ferrado pois é olha lá vale mais carregar cards e figurinhas panini que valoriza ao longo do tempo do que reais fiat currency concordo contigo André Julião oh tem uma porrada de gente que coleciona card eu não sei se vocês acompanham o Apoka o Apoka é um é um streamer ele foi coach do MIBR e ele é mano ele é maníaco por card maníaco o Gaulês coleciona também mas eu acho que o Apoka meu amigo o Apocão Apocão pô mano o Apoka mas é é plástico tá tudo catalogado em ordem o Apoka é maluco por card ó o André Julião coleciona paninha desde 94 pô cara que legal André Julião paga o maior eu colecionei selos eu colecionei selos meu irmão colecionou moedas e latinha de cerveja sabe cara pô cada um coleciona aquilo que quer né cada um coleciona aquilo que quer é olha só mania sabe problema psicológico pois é existem dois lados do cérebro um lado polariza mais para depressão o outro lado polariza mais para mania isso é uma mania o outro lado quer dizer que o seu cérebro tá errado porque para o lado que puxar tu tá fudido mania mania sabe problema psicológico pois é existem dois lados do cérebro um lado polariza mais para depressão o outro lado polariza mais para mania isso é uma mania você é burro cara que loucura pois é moço eu falei para vocês que tudo aqui vai ser muito bem explicadinho eu 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 sou esse aí eu tô 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 desapegando tô tô trabalhando pra desapegar gente 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 tá com paciência tá com tempo tá com estômago então vem comigo o NFT ele é apenas uma das pecinhas do quebra-cabeça dentro de um sistema maluco só que quando você junta todas essas peças você descobre que por trás de tudo isso existe um esquema extremamente fraudulento que eu vou desenhar pra vocês agora hum agora acho que vai ficar bom agora vamos ver vamos ver então se alguma vez você já me perguntou porque tem um monte de gente que me perguntou Carol você investe em criptomoedas depois desse vídeo aqui eu nem preciso te responder você vai entender esse esquema extremamente fraudulento ela deve ter entrado num esquema de pirâmide e perdeu dinheiro que eu tô tô julgando tá tô julgando antecipadamente não sei não conheço não tenho não tenho ideia eu vi muita gente que perdeu dinheiro com criptomoedas que criou um ranço porque elas entraram da maneira errada conheceram esquemas tiveram contato através de esquemas fraudulentos por causa da sua ganância perderam dinheiro criaram a ideia absolutamente deturpada sobre o negócio baseado num conhecimento muito, muito superficial e uma experiência muito negativa e aí a pessoa cria um conceito que, mano totalmente errado né mas vamos ver qual que é o esquema dela aqui começa aqui em 2008 os Estados Unidos estavam passando por uma imensa recessão vocês devem saber disso e é então que um usuário misterioso que assinava por Satoshi Nakamoto dispara uma mensagem criptografada para vários usuários dizendo que estava criando uma moeda eletrônica para escapar desse sistema financeiro centralizado é errado ela não mandou uma mensagem criptografada ela leu de algum lugar que traduziu muito errado cara a lista é pública é aberta a lista de criptografia é aberta a lista é pública qualquer pessoa podia participar o Satoshi Nakamoto pegou mandou um e-mail numa lista pública que fala sobre criptografia então a lista não era criptografada a lista é aberta aberta pública plain text aqueles fóruns de e-mail aquelas listas de e-mails que a gente assinava antigamente eram listas de e-mail não é vou voltar aqui está errada essa informação também passando por uma imensa recessão vocês devem saber disso e é então que um usuário misterioso que assinava por Satoshi Nakamoto dispara uma mensagem criptografada para vários usuários não não mandou para vários usuários mandou uma mensagem numa lista de e-mails aberta pública dizendo que uma lista de criptografia super famosa aliás né super famosa super famosa super famosa tá muita gente assina inclusive eu assinava né mas pô mano quem é de segurança de informação tava nessa lista do criptografia lá estava criando uma moeda eletrônica para escapar desse sistema financeiro centralizado do mundo mas quem que tinha acabado de destruir a economia global causando a maior crise que a gente já teve ela pôs a foto de mano mancada né mancada ela vai vai falar que é esse cara é mancada porra mano é mancada é mancada quem é esse cara bom esse cara ele teve a ideia de criar uma moeda que não fosse controlada pelo governo e que poderia ser usada no mundo todo sem import ninguém sabe quem é Satoshina Kamuto não é esse cara que ela colocou a foto para aparecer embora ele tenha o nome Satoshina Kamuto né é difícil tinha que ter colocado a foto do Craig né Craig Wright é de fake Toshina ai mano tá lá em 2009 como poderia ser usada no mundo todo sem importar a sua localização isso lá em 2009 quando a Bitcoin foi lançada ela parecia ser uma coisa muito interessante principalmente por essa galera da anarquia essa galera do ai eu não sou controlado e blá 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 eu sou essa galera ai isso parecia ser a invenção do século 21 a melhor coisa todo mundo tinha que ter aquilo entendeu era um negócio assim não dá pra todo mundo ter cara é limitado só tem 21 milhões não dá pra todo mundo ter sim ou você está dentro ou você é trouxa na concepção de quem que o Bitcoin foi criado como tecnologia né os grupos que começaram a trabalhar no Bitcoin logo no início no lançamento do Bitcoin estavam lidando com a tecnologia ao fim que o diga um dos maiores criptógrafos da nossa história um dos maiores criptógrafos da nossa história essa mulher está desmerecendo as pessoas que trabalharam ao redor né boa cara vamos ligar né os caras criptógrafos especialistas em segurança da informação que desenvolveram todas as ferramentas que tornaram possível a criação do Bitcoin ela está muito pá né João Mino ela está muito pá aqui ela mandou mandou um Ralfini Ralfini está congelado ele começou a tremer Ralfini está voltando Ralfini está voltando chamou Ralfini de mula né way down de mula nossa cara nossa cara chamou os caras de mula velho chamou inclusive provavelmente pela linha de onde ela está indo vai dizer que foi criado por fraudadores que mano ela vai conseguir ela vai conseguir falar que Ralfini é fraudador se ela for nessa linha olha só para onde ela está indo um dos maiores criptógrafos da nossa história olha para onde ela está indo a Bitcoin ela tinha exatamente os mesmos parâmetros de uma religião onde a ideia era ser adepto e trazer mais adeptos para dentro nunca foi quer dizer tem uns caras que curtem mano isso aqui é pirâmide isso aqui ela está descrevendo pirâmide criaram pirâmides financeiras utilizando Bitcoin fatasso fatasso as pirâmides financeiras criadas que utilizavam Bitcoin eram continuam sendo e sempre serão fraude o pessoal pegou o Bitcoin e utilizou o Bitcoin para fraudar pessoas isso não é a base da criação do Bitcoin o Bitcoin nunca pediu e nunca falou tem que entrar mais pessoas não tem cara olha o que aconteceu no início do Bitcoin olha o que aconteceu até quando começaram as primeiras vamos falar de Brasil as primeiras pirâmides no Brasil começou em 2013 2012 para 2013 as primeiras pirâmides brasileiras cara muito mas muito depois Bitcoin tinha até sido pago por pizza até 2010 o Bitcoin não tinha nem preço como que você pode falar que a base da criação do negócio era trazer mais pessoas para o esquema sendo que até 2010 o Bitcoin nem preço tinha ele estava sendo desenvolvido a rede do Bitcoin de nós que garantem o consenso da rede estava se ampliando só em 2010 o Bitcoin foi convertido por duas pizzas por 10 mil Bitcoins pela primeira vez na história só a partir daí o Bitcoin começou a ter preço e ela vai me dizer que no início aí você está de brincadeira você está falando que Ralfine era piramideiro Ralfine piramideiro meu Deus minha filha aqui aqui você está aqui está aqui está nossa senhora nossa senhora né poxa no começo a Bitcoin ela tinha exatamente os mesmos parâmetros de uma religião meu Deus onde a ideia era ser adepto e trazer mais adeptos para dentro que acreditem na mesma coisa que você acredita isso são as pirâmides financeiras eu sinto se você caiu ou entrou em alguma pirâmide eu sinto muito mas não só entrou em pirâmide financeira pessoas gananciosas e tem vontade de ter ganho fácil né porque quem mano quem não teve essa ganância não caiu em pirâmide financeira e nunca fez parte disso né o Bitcoin não depende de entrarem mais pessoas não tem as de entrar pessoas para o Bitcoin não existe isso não existe de entrar pessoas para o Bitcoin trazer mais não existe cara não existe isso né Bitcoin é que nem tipo arroz ou você tem arroz na dispensa ou você não tem né é isso agora se você começar a falar olha cada pessoa que vier vai trazer um saco de arroz e vai dar metade o saco de arroz para a pessoa logo que trouxe ela aí você está criando a pirâmide financeira do saco de arroz o saco de arroz não é golpe as pessoas precisam de arroz para comer e pode ter arroz na dispensa ou não ter agora dá para criar dá para criar pirâmide financeira com saco de arroz dá dá quem que faz fraudador quem cai aí o trouxa aí cai aí sim né então se ela se sente nesse grupo aí é outra história aí é outra história né quem tem código de referência do Bitcoin código é público né não tem tipo não tem um dono não tem dono né não tem um iniciador quer dizer tem um iniciador Satoshi Nakamoto foi iniciador do Bitcoin porque ele criou o Bitcoin mas hoje ele nem está no meio mais para poder deixar a coisa correr livre é bizarro a mulher está falando que religião é pirâmide basicamente né a fé das pessoas se você tem fé se você está numa religião numa igreja você é piramideiro é isso ah mano era tipo uma promessa mágica de ter uma moeda mágica que pudesse transformar todos os seus sonhos em realidade só que como tu não 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 Bitcoin foi criado para desintermediar para se operar livremente na internet de forma descentralizada e distribuída ponto esse é o Bitcoin esse é o Bitcoin esse é o Bitcoin não é para transformar seus sonhos em realidade quem transforma os sonhos em realidade é você a depender das decisões que você toma na sua vida decisões mais certas decisões equivocadas e espera-se que você adquira maturidade com as decisões equivocadas e que aprenda a tirar lições das decisões equivocadas que você teve na sua vida né mas porra velha porra mano cara a gente não chegou nos 10 minutos velho são 30 cara eu vou conseguir fazer porque daqui a pouco eu tenho reunião daqui a pouco eu tenho reunião como que faz a produção acelera acelera pra onde como que faz tudo dentro da economia quanto mais pessoas tinham ali nesse esquema menos Bitcoins existiam você deve se lembrar da lei da oferta da procura que eu te expliquei neste vídeo não não é quanto mais quanto mais pessoas tem Bitcoin menos Bitcoins existem os Bitcoins que existem continuam existindo eles não deixam de existir em momento nenhum é cada frase que ela fala é um absurdo cada frase que ela fala é um absurdo está aparecendo aqui em algum lugar dessa tela onde eu dei o exemplo lá da padaria do Cédric Grulé na França se você ainda não assistiu eu recomendo que você assista vai te fazer muito sentido hum eu não estou acreditando não desculpa moça eu não sei o que você pensa de tudo isso mas confiar o seu dinheiro em códigos de computadores criados por um anarquista da tecnologia não me parece ser uma boa ideia não seria não seria uma boa ideia se esse código não fosse aberto não fosse público não fosse auditável somente uma pessoa ou empresa pudesse fazer manutenções nesse software ditando o que ele tem o que ele deixa de ter se fosse isso eu também desconfiaria ah mas eu desconfiaria muito assim como eu desconfio do nosso governo que dita políticas econômicas extremamente questionáveis imprimindo dinheiro dizendo que isso é para trazer prosperidade para a população não sei né tá complicado moça tá complicado né é eu prefiro mil vezes confiar em coisas que eu posso eu posso auditar eu posso auditar eu vou lá e olho o código é livre o código é livre né tá pelo menos não no ponto de vista do risco mas quem sou eu para falar isso né afinal de contas eu tenho apenas 12 anos de experiência no mercado de investimento quem sou eu que carteirada troncha foi essa não parece que você tem 12 anos de mercado financeiro moça desculpa mas os seus conceitos econômicos eles estão bem complicados aí né tá faltando uma base né tá faltando uma base aí existem algumas questões técnicas das bitcoins que eu não vou entrar no mérito aqui com vocês porque não vale muito a pena para o quesito desse vídeo aqui dentro desse vídeo eu tenho uma proposta muito clara de mostrar para pessoas que não tem conhecimento sobre esse assunto o porquê a bitcoin é uma fraude mas se você quiser saber mais sobre esse assunto e quiser se aprofundar nesse assunto eu recomendo que você leia bitcoin a utopia tecnocrática do dinheiro apolítico esse livro ele fala que tristeza exatamente tudo isso que eu estou falando só que ele dá muito mais pontos muito mais exemplos ele traz pesquisas sérias e eu encontrei esse livro para venda no Brasil deixarei o link aqui embaixo e vocês sabem também que eu tenho uma lojinha lá na Amazon que eu condenso todos os livros que eu recomendo aqui no canal em um lugar só olha lá olha lá olha lá olha lá existe uma motivação existe uma motivação muito clara eu não conheço esse livro eu não posso falar sobre o livro não conheço o livro não sei como o que esse cara fala no livro não conheço o autor do livro é um autor brasileiro é um autor brasileiro o nome não me parece ser de uma pessoa da comunidade que é alguém que a gente vê aí nas redes né é o livro tem que ser físico se for digital ele não existe pois é pois é tem esse ponto o livro tem que ser físico porque se for digital não existe vou pagar para um negócio digital que não existe né é complicado é um doutor em sociologia o Alberto Leite falou ali pelo Youtube escrito pelo Naldo é provavelmente pode ter sido o livro escrito pelo Naldo pode ser um pseudônimo do Naldo né pois é hum tá eu não conheço nem tinha nem ouvido falar desse livro eu vou vou buscar saber sobre esse livro vou buscar mais informações sobre esse livro né mas rolou um jabá né rolou um jabá rolou um jabá tá quem confia em código afinal de contas quem confia em código de computador né quem confia o Alberto Leite mandou ali Edmilson Paraná é professor adjunto do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará UFC entendi entendi compra pelo link dela Ed é deixarei o link aqui embaixo caso você tenha interesse de adquirir alguns dos livros que eu recomendo aqui dentro do canal inclusive aproveitando aqui o ensejo e falando sobre questões capitalistas links nessa semana que entra agora vai rolar uma promoção do meu curso de inglês com 40% de desconto então se você ainda não assinou a newsletter lá pra receber o desconto mas não vai receber o desconto porque o desconto não existe de um conteúdo digital que não existe de um curso que não existe porque que as pessoas pagariam por um curso né você ainda pode assinar que dá tempo é só você acessar meu site carolmenensina.com daí você desce assim lá na barra final do site vai ter um lugar pra você colocar o teu e-mail nesses 4 dias da promoção que serão 5, 3, 7 e 8 de maio sexta sábado eu paro dia porque eu não posso ter tanto após menos de 15 pontos conseguir esses cupons final do dia cupons também toda uma gente construindo para armazenar volta aqui para a história das criptomoedas final do dia cupons remanescentes então vale a pena mas agora volta aqui para a história das criptomoedas existe também toda uma força tarefa para armazenar essas criptomoedas então o que você vê é muita gente construindo servidores imensos para fazerem o que é chamado dentro desse mercado processo de mining ou seja ser literalmente uma moeda ela falou que são armazens imensos para armazenar as criptomoedas gente é igual aquele vídeo dos polícias lembra do vídeo dos polícias os polícias quando eles eles pegaram aquele negócio que os caras estavam guardando os bitcoins nas máquinas lá igual quando os caras foram roubar os ATM de bitcoin pedindo para liberar os bitcoins dentro do ATM vocês lembram disso né os caras roubaram o ATM de bitcoin porque tinha bitcoin dentro do ATM pois é cara cara ela mandou essa velho desculpa moça os bitcoins não ficam armazenados no armazém das criptomoedas existe também toda uma força tarefa para armazenar essas criptomoedas então o que você vê é muita gente construindo servidores imensos para fazerem esses são os armazéns de cripto na Rússia cara desculpa moça mano na boa na boa eu 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 não sei cara eu não sei eu tô eu tô eu tô eu tô não sei aqui aqui deu porra porra cara armazém de cripto na Rússia para armazenar as criptomoedas ela pegou muito mano não é que ela pegou pesada cara eu tô tendo que parar o vídeo frase a frase eu não vou terminar nunca cara eu não vou terminar nunca o vídeo eu pulei a parte do merchan dela lá tudo bem ela faz o merchan dela você tá com 13 minutos cara o que é chamado dentro desse mercado processo de mining ou seja ser literalmente uma mineradora de bitcoins são centenas de computadores usando energia do planeta de verdade uma energia do caramba para conseguir processar apenas sete transações por segundo como assim Carol sete transações por segundo para você ter uma ideia disso que eu tô falando a Mastercard processa é ótimo esse argumento é ótimo esse argumento ela não conhece a Lightning Network ela não conhece a Lightning Network ela vai falar que a Mastercard faz 30 mil processa transações por segundo ela vai falar Lightning Network no bitcoin com um milhão de transações por segundo e aí e aí e a Lightning não resolve isso a Lightning resolveu isso já existe isso já existe é óbvio que todo mundo que é detrator do bitcoin eles utilizam esse argumento pífio né o bitcoin ele tem mano ele não é só a rede a mainnet do bitcoin tem a Lightning Network que foi construída justamente para trazer escalabilidade a rede do bitcoin traz segurança a Lightning traz escalabilidade esse é o ponto né a rede que traz segurança ela não precisa fazer um milhão de transações por segundo de maneira alguma né a energia ela consome energia do mundo todo cara eu não sei nem o que falar falamos aqui na live de hoje empresas que estão comprando energia elétrica do produtor de energia elétrica e 60% dessas empresas de mineração de bitcoin fazem um mix de energia sustentável seja com gas flare energia solar e outras até de vulcão até de vulcão né mas pô cara ela vai 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 meter a mastercard eles adoram quem não gosta do bitcoin adora meter a mastercard só que essa é muito ultrapassada é porque assim a lightning network ela foi lançada em dois foi lançada lançada em dois mil e dezoito lançada em dois mil e dezoito vamos lá lightning network lançada em dois mil e dezoito estamos em dois mil e vinte e três então essa moça ela tá pelo menos cinco anos em atraso cinco anos em atraso pra falar da escalabilidade do bitcoin cinco anos em atraso fora a parte de conceito errado porque aí é uma falha né aí é uma outra parada aí é uma falha que aí não tem muito o que fazer né porque conceitos conceitos que ela tá disseminando tão errados principalmente conceitos aí econômicos de como que a coisa funciona mas oxe é correta 5 mil transações por segundo não era 30 mil que a visa e a mastercard fazem 5 mil diminuiu a visa e a mastercard não é 30 segundo as bitcoins processam 7 por segundo ah mas não é um esquema super ultra mega tecnológico anárquico maravilhoso anticapitalista ante tudo anticapitalista anárquico e tem uma coisa que não é anárquica é o bitcoin e uma coisa que não é anticapitalista é o bitcoin anticapivara filóso só se for só se for só se for processam processam 7 por segundo até errado né porque processar mesmo processa 3 né foi feito pra 7 processar mesmo processa imagina se falasse pra ela que processa 3 aqui tá tudo bem e que mesmo processando 3 transações por segundo tá ótimo porque pode fazer milhões de transações por segundo na lightning network né mas não é um esquema super ultra mega tecnológico essa parte é um esquema super ultra mega tecnológico principalmente no ano em que ele foi criado e hoje tá até melhor anárquico maravilhoso anticapitalista anárquico eu não sei eu não sei se o bitcoin é anárquico o bitcoin segue a anarquia anarquia não é considerada pela quebra de regra você não segue regra nenhuma tipo foda-se eu faço o que eu quiser na hora que eu quiser do jeito que eu quiser e dane-se na anarquia não é o caos desestruturado sendo exercido pelas pessoas livremente a gente encontra um estado mais anárquico onde nível atômico talvez mas a anarquia não é uma coisa totalmente organizada não como é o bitcoin com regras muito bem definidas né com regras muito bem definidas sendo seguidas aí sem a menor chance delas serem quebradas né pois é o gengo frengues a minha noção de anarquia está errada pode ser concordo pode ser sem sombra de dúvidas sem sombra de dúvidas eu posso estar totalmente errado aliás assim eu posso você vê como que são os referenciais né os referenciais por exemplo no referencial dela a gente a gente é tudo trouxa não é pois é pois é e no nosso no seu referencial não no nosso eu acho cara não sei é uma pessoa muito é como é muita informação falsa e equivocada eu acho que é só falta de procurar a informação correta né ou procurar fontes corretas de repente é um livro e tirar tudo do livro pra fazer um vídeo né e não é bem por aí né não é bem por aí a parte mais difícil de se manter nesse ecossistema do bitcoin é que pelo fato de ser muito descentralizado inclusive você adquirir conhecimento você tem que adquirir de inúmeras diferentes fontes muitas fontes pra você construir seu conhecimento nesse meio né agora se você quiser só saber como que funciona o código do bitcoin você só olha o github não é é complicado complicado você está ante tudo não é ante tudo o bitcoin não é ele é ele é ante os entes centralizadores que determinam como que funciona o nosso dinheiro é isso ele tira ele tira esse intermediário ele tira ele elimina elimina pois é o que eu estou querendo te dizer aqui nada Ritma o Urich é trouxa de acordo com o dicionário dela o Urich é trouxa né o Fernando Urich é trouxa pra ela ele é trouxa também né aqui é que o sistema das bitcoins ele é extremamente falho opa falho ah eu quero ver onde mostra pra gente onde que é falho o sistema está trabalhando desde 2010 desde 2009 desculpa desde 2009 com uma bom a taxa de funcionamento de 99.7% é teve duas paradas né pra fazer o rollback dos blocos devido a bug depois disso continua a funcionar isso não é solana não querida não é solana não não é solana não né isso aqui não é solana não o sistema não só é falho como também é mal feito o sistema tá indo totalmente a produção deixa rodar a produção tá a produção tá louca a produção tá louca não eu tenho que pensar eu tenho que parar pra pensar onde da onde que vai vir o próximo argumento contra aquela propaganda inicial lá que a gente tinha no começo vocês se lembram da propaganda como era a propaganda é que você poderia ser completamente livre de órgãos governamentais pra ter o seu dinheiro de uma maneira não regulamentada ou seja faça o que você quiser com o seu dinheiro e principalmente pra que as pessoas querem ter dinheiro as pessoas querem ter dinheiro pra comprar coisas só que com essa velocidade de transação as pessoas não estão comprando absolutamente nada usando suas bitcoins a pergunta que não quero calar botou a lightning network né ela não sabe sobre a existência da lightning network ou está omitindo ou está omitindo né e desde 2018 ela já está em funcionamento né é complicado é complicado complicado aqui é como que um negócio desses cheio de problemas assim sobreviveu cheio de problemas que problemas quais são que problemas que a rede está passando que problemas que o bitcoin está passando pelo amor de deus que problemas que o bitcoin está passando pronto está passando agora está na verdade está passando pô mano eu estou pá com o Zord e não usi com o BRC20 estou pá estou pá estou bem pá estou bem pá porque está entulhando meus nó está entulhando meus nó eu estou pá me deixaram pá concordo contigo estou passando por um problema estou pá né entupiram meus nó de tralha entupiram meus nó de tralha que não é bitcoin né agora eu estou pá entupiram meus nó de tralha que não é bitcoin aí eu estou pá mas não é com bitcoin o bitcoin continua sendo bitcoin funcionando direitinho o problema é que entulharam acharam um jeito de injetar um monte de tralha nos meus nó que pelo amor aí eu estou pá né como é que isso conseguiu estar tanto tempo no mercado e estar até os dias de hoje não sei se você percebeu mas para que você compra uma bitcoin você precisa realizar essa compra dentro de uma instituição que é fiscalizada e centralizada pelo governo não está errado ela nunca ouviu falar no p2p nunca nunca mesmo ouviu falar de p2p não está errado também desculpa moça só se você quiser você compra numa instituição uma exchange centralizada só se você quiser só se você quiser mas como assim peraí e aquela ideia utópica bem como o livro diz o título do livro lá que eu recomendei para vocês aquela ideia utópica de não sermos fiscalizados pelo governo pois é vocês estão percebendo aqui o bitcoin nunca foi sobre fiscalização ela está misturando as paradas o bitcoin sempre foi pseudo anônimo e todo mundo sempre soube que a partir do momento que você passa por uma exchange você passa a entregar seus dados e vincular aquele endereço de wallet a sua identidade isso é desde os primórdios desde desde sempre isso nunca foi tipo segredo para ninguém né e qual a forma de você se você não quer passar pelo sistema e você quer negociar seus bitcoins livremente você utiliza p2p peer to peer simples assim simples desse jeito não tem não tem você não é obrigado a passar pela exchange nunca foi e se Deus quiser nunca será né pelo amor cara que isso a hipocrisia essa anarquia toda passa por órgãos reguladores todos os dias em 2014 aquele cara misterioso tal do Nakamoto ele sumiu por completo ele parou de administrar aquilo que ele tinha criado e ele sumiu e ele nunca mais foi visto digitalmente até o presente momento ele nunca foi visto digitalmente né e sabe o que que restou da invenção toda dele dessa invenção maravilhosa restou aquilo que nós conhecemos como esquema de ponze o que não moça não tem uma cacetada de dev trabalhando no bitcoin diariamente estão desenvolvendo protocolo é taro é brc20 é é ordinal é mano uma pô é rgb é que mano tem uma cacetada tem grupos de desenvolvimento um monte de tecnologia sendo desenvolvida tem um monte de tecnologia sendo evoluindo por causa do bitcoin que isso mano só restou esquema ponze você tá maluca como se nunca mais fosse nada feito do bitcoin tá doida cara falar pra todos os grupos do bitcoin core cara que eles não existem cara não existem coitados desses caras mano os dev tudo se matando lá mano os caras se descabelando lá com a galera entulhando os nossos nós cheio de tralha lá que não é bitcoin tentando achar a resposta de como resolver esses caras meu deus velho meu deus cara nossa moça não moça não 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 porque os esquemas de ponze começaram antes de satoshi nakamoto ter se retirado do bitcoin cara começou antes ainda não é porque saiu satoshi nakamoto que ficaram os esquemas ponze não começou antes essa tralha porque golpistas que já fizeram golpe no brasil com boi já fizeram em holanda com tulipa estão fazendo com moeda esquema de porra ponze de moeda tem ponze de moeda o tempo todo pelo amor de deus tem ponze até de cosmético tem ponze com os cosméticos tem ponze com comida com energético com tudo mano tudo golpista dá golpe independente do que se deu na mão do cara o cara deu golpe deu na mão do cara o cara dá golpe né nossa cara rastreador de carro voip lembra dos voip porra né né porra cara não mano não não moça moça top term meu deus meu deus do céu cara golpista dá golpe você tem que lutar contra os golpistas né urubu do pix é isso aí isso aí é processo isso aí tá dando processo isso aí falou mal dá processo eu não posso falar alto na live as que já foram que não estão mais funcionando aí beleza né mas as as aí que fica difícil né os caras processam eu não tô afim não então cara pelo amor de deus não não sério porra 15 minutos moça 15 minutos eu tenho reunião daqui a pouco eu já tô me atrasando pra reunião eu consigo fazer mais 20 minutos de live poxa moça que isso cara ai Carol não conheço carnê do baú mano você não conhece mas você vai conhecer agora o Pons Scheme em inglês ou esquema de Pons em português é um esquema de fraude financeira onde os retornos são pagos aos investidores com o dinheiro de novos investidores ao invés de utilizar lucros gerados pelos reais em investimentos o nome do esquema vem de Charles Pons que é um italiano que ficou famoso nos Estados Unidos por aplicar esse golpe durante o século 20 vou dar aqui um exemplo prático de como isso funciona imagine que nós temos lá determinada empresa que está dentro desse esquema de Pons o que que essa empresa vai fazer ela vai pegar o dinheiro dos novos investidores ou seja aquelas pessoas que começaram a investir agora vai pegar esse dinheiro e vai remunerar o acionista que já estava lá há muito acionista do tempo então isso vai contra a premissa básica do investimento porque qual é a premissa básica do investimento você pega o seu dinheiro você investe numa empresa essa empresa pega o teu dinheiro e faz mais dinheiro com esse dinheiro e depois te devolve em forma de pagamentos que investimentos são chamados de dividendos só que nesse caso do esquema de Pons não nesse caso a empresa em si não estava gerando não estava fazendo nada eu estou querendo ver como que ela vai linkar isso com o bitcoin porque tipo não dá tipo o bitcoin não o esquema Pons que fraudadores e golpistas fizeram com o bitcoin ela só estava remunerando os acionistas mais antigos com o dinheiro dos novos acionistas esse esquema é ilegal nos Estados Unidos ilegal no Brasil e ilegal em mais um monte de países pelo mundo e por que que esse esquema é importante então ela disse que o bitcoin é um esquema Pons vamos olha só presta atenção ela falou com todas as letras que o bitcoin é um esquema Pons falou com todas as letras está dizendo que bitcoin que esquema Pons é ilegal cara assim não precisa ter dois neurônios para entender que ela está dizendo que o bitcoin é ilegal e se é ilegal é crime porque tudo que é ilegal é crime né o que que é ilegal são coisas que existe uma lei dizendo que aquilo é proibido de fazer que é errado que é crime então para ser ilegal tem que ter uma lei dizendo que aquilo não pode ser feito e que o cometimento daquela ação é crime ela está aqui tentando ela está dizendo ela está dizendo que bitcoin é Pons só sobrou o esquema Pons o bitcoin só é Pons e que Pons é crime nos Estados Unidos é crime no Brasil é ilegal então o bitcoin é crime é isso que ela ela está dizendo e ela está errada é absolutamente errada que dentro dessa conversa das bitcoins porque toda vez que você ouvir falar sobre bitcoins e você escuta falar o tempo todo você vai sempre ver pessoas meio que hipnotizadas dentro de um culto elas estão hipnotizadas pelo culto tentando convencer novos entrantes a entrarem para esse mercado de bitcoins e existiram muitos aqui nesse vídeo mesmo muitos exemplos que você pode fazer até o seu estudo antropomórfico depois que esse vídeo bater uma quantidade de visualizações aí você volta aqui e dá uma olhada nos comentários vocês vão ver pessoas que são fissuradas por bitcoins vocês vão ver pessoas que defendem bitcoins como defenderiam um messias dentro de uma religião tem tem time quem assiste quem acompanha a Laude vê o que a molecadinha de 11 a 15 anos faz pela Laude vê o que vai falar mal do Corinthians dentro de uma convenção dos corintianos ou do Palmeiras numa convenção da Manchá Verde para tu ver o que vai acontecer né a galera olha lá Jocubas lá pelo Imperial né vai falar mal para tu ver né o que acontece pois é tem 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 mesmo fataço tem pessoas que é culto mas não significa que o negócio foi criado para ou alimenta esse culto as pessoas que se alimentam do culto é porque elas fazem isso porque cara sei lá por que a pessoa entra num culto por que a pessoa sei lá vai para um universal vai para uma escolhe uma religião evangélica escolhe uma religião de matriz africana escolhe uma religião espírita o cara é budista o cara é hinduísta o cara é muçulmano o cara o que por que porque ele se identifica e está num grupo de pessoas muitas vezes por pertencimento faz parte de um grupo de pessoas que falam a mesma coisa que ele gosta de escutar se fecha na bolha e segue na bolha não significa que a tecnologia criada alimente tenha sido criada para alimentar esses caras de forma alguma uma coisa é as regras da matemática agindo sobre o bitcoin fazendo com que ele funcione de maneira autônoma e perpétua até que o último nó seja desligado vou usar dessa maneira não não me interpretem mal mas os cultos as as religiões a fé das pessoas isso é do humano isso é do humano isso aqui cara não sei se é falha se é funcionalidade do ser humano que precisa se sente o ser humano precisa socializar e precisa estar inserido em grupos sei lá tem um monte de explicação para isso do porquê que a pessoa entra nesses grupos tem um monte de explicações as mais diversas mas vai ter os que consideram bitcoin como messias tem gente que relaciona bitcoin com religião tem gente que relaciona um monte de religião a um monte de outras coisas tem religião até de surfista dizem aí futebol é ponze porque depende de você criar filho para ser torcedor do clube pois é atomic olha só que treta que dificuldade manter esse ponze tem que fazer filho e fazer ele ficar torcendo para o seu time senão você vai botar o filho para fora de casa ameaças ameaças tem religião do maradona tem religião do maradona tem religião do monstro do macarrão velho tem religião do monstro macarrão cara tem religião e aí religião é coisa do ser humano velho assim como criar é coisa do humano velho tem religião do matrix olha lá não fale mal do meu é pastafarianismo é a religião do deus do macarrão lá velho né é dose religião dos noias tem religião dos noias aí tem religião dos noias cara religião dos noias então é a exata mesma coisa as pessoas estão fissuradas para colocar novas pessoas dentro desse mercado para continuar mantendo o negócio funcionando não filha o negócio não continua funcionando porque estão entrando novas pessoas no mercado se todo mundo resolver se desfazer dos seus bitcoins o bitcoin vai continuar funcionando não precisa não precisa você não precisa ninguém precisa comprar sair comprando o bitcoin o pessoal faz isso porque especula em cima do preço ponto especulação não precisa o esquema ponzi necessita que novos entrantes paguem para que pegue o dinheiro dos anteriores e pague esses caras o bitcoin não precisa pagar ninguém o bitcoin só paga pelo serviço prestado de auditoria feito pelos mineradores tão simples quanto isso você trabalhou para auditar as transações resolver aqueles cálculos complexos para que o bloco entre na rede se você fizesse o primeiro você é pago você não é o primeiro vai ter que fazer seu corre para ser o primeiro porque é quem mais rápido ganha porque fez o bloco auditou mais rápido pois primeiro recebeu a recompensa pelo trabalho executado está na lightning network transferiu o bitcoin de A para B você é recompensado por quê? porque você deixou um computador ligado em algum lugar do planeta que vai receber a transação de A e você faz a ponte para B você ajudou que a transação chegasse do ponto A até o ponto B dentro da rede parece que ela está falando Brusélia só para provocar a comunidade e dar engajamento para o canal parece não a gente já discutiu isso lá no início né Arte é uma técnica é uma técnica eu concordo que é uma técnica ela faz isso muito bem ela faz isso muito bem eu só não imaginava que ia ser a cada frase eu imaginava assim tipo ela ia por um contexto a gente assistiu um montão aí ia chegar e falar não gente ela estava com o contexto meio errado tal mas cara é a cada frase eu não consigo cara é todo tipo como assim como que alguém conseguiu fazer um vídeo tudo bem concordei com a parte do culto tem tem uma galera que cultua a parada né ela explicou Ponzi muito bem beleza explicou o que é Ponzi explicou direitinho que é Ponzi ponto positivo explicou o que é Ponzi ponto positivo mas falar que o Bitcoin é Ponzi mano isso aqui é tipo não dá nem para comparar agora se ela falasse que existem esquemas Ponzi que foram feitos utilizando o Bitcoin assim como utilizaram plantinha na na em Netherlands na Holanda utilizaram boi gordo no Brasil utilizaram telefone VoIP no Brasil utilizaram uma utiliza cosméticos utiliza uma porrada de coisas beleza tem tem um monte de gente não é porque a cosmética tá coitada da Virgínia coitada da Virgínia agora né tá fabricando esquema Ponzi coitada da Virgínia já não basta fazer aquela base ruim lá né agora tá esquema Ponzi também da Virgínia coitada porque tem Ponzi de cosmético agora todo cosmético é feito para ser Ponzi que é isso moça não é por aí não é por aí o Bitcoin não foi criado para isso o Bitcoin não trabalha desse jeito né o Bitcoin não precisa pessoas comprando o Bitcoin de forma então vamos lá vamos lá e por que que esse esquema é importante aqui dentro dessa conversa das Bitcoins porque toda vez que você ouvir falar sobre Bitcoins e você escuta falar o tempo todo você vai sempre ver pessoas meio que hipnotizadas dentro de um culto né elas estão hipnotizadas pelo culto tentando convencer novos entrantes a entrarem para esse mercado de Bitcoins e existirão muitos aqui nesse vídeo mesmo muitos exemplos que você pode fazer até o seu estudo antropomórfico depois que esse vídeo bater uma quantidade de visualizações aí você volta aqui e dá uma olhada nos comentários vocês vão ver pessoas que são fissuradas por Bitcoins vocês vão ver pessoas que defendem Bitcoins como defenderiam um messias dentro de uma religião então é a exata mesma coisa as pessoas estão eu vou ligar aqui ó a paradinha porque pode ser que nossos amigos venham assistir esse vídeo lá da gringa né e por que não por que não poder acompanhar o que a gente o que está sendo falado né agora que o Mairo Vergara voltou consegui botar ele de volta quem tiver de repente o Conor aparece aí né a gente pode acompanhar fissuradas para colocar novas pessoas dentro desse mercado para continuar mantendo o negócio funcionando você vai ouvir centenas de pessoas falando que Bitcoin é algo revolucionário e que você também pode ficar rico com isso compre é então essa parte é óbvio que a gente sempre vê e não é só com Bitcoin né a gente vê com várias coisas a gente viu você pode ficar rico com cosmético falei ontem você pode galera falando que você pode ficar rico vendendo sei lá terreno no céu terreno na lua lembra dos terrenos na lua lembra então tem gente que vende terreno na lua né então a questão não é o problema não é o Bitcoin é o golpista que usa o Bitcoin como argumento quantos golpes esquemas pirâmide a gente não viu quebrando que nem nem minerar o Bitcoin que eles prometiam minerar eles mineravam né tem diversos casos no Brasil e no mundo o Uncoin a Ruia ainda está desaparecida muita gente ainda está desaparecida e o pessoal dá golpe em todo lugar com o que tiver na mão né a gente tem o golpe né difícil é difícil falar né é complicado Roberto Leite mandou bom dia se fosse vídeo de zoeira faria mais sucesso vai piorar pô Alberto você é o segundo que fala que vai piorar vocês estão me assustando cara vocês estão me assustando tem gente que fica rico com benefício do governo tem gente que fica rico vendendo conta validada em exchange e aí e aí né ó o Caveirosa eu tenho terreno na lua no metaverso é eu não tenho terreno em metaverso né eu tinha terreno no Second Life no Second Life eu tinha terreno né no Second Life eu tinha terreno é complicado complicado né golpe no Pix tá mais hypado agora né golpe do Pix golpe do chip de celular né é então a gente fica fica rico vendendo conta no Mu Online meu Deus Bitburger Mu Online desenterrou Bitburger voltou das catacumbas pra trazer Mu Online pra vocês quem não sabe do que se trata procure Mu Online que mano esse ele trouxe Urubu do Pix 200% de retorno chama DM olha o senhor Botoshi o Elber o Elber tá invadindo seu espaço aí tá invadindo seu espaço aí nossa mano Mu Online é muito gold né vamos continuar embora e fique rico não é essa promessa não assim é dos golpistas é dos golpistas aqui no Morning Cripto vocês nunca me viram e não virão jamais eu fazendo qualquer proposta dizendo compre Bitcoin porque você vai ficar rico no máximo que eu falo o máximo que eu falo é você pagou suas contas fez seus investimentos baseado na sua estratégia de investimento que você como uma pessoa consciente estudou e fez os seus investimentos sobrou um dinheirinho compra um Satoshizinhos ela tá confundindo guarda seguidores de Satoshi guarda com os golpistas de Chitcoin é então ela tá confundindo né se você puder compra um Satoshizinhos o que sobrou pagou todas as suas contas fez os seus investimentos baseado na sua estratégia de investimento que você estudou pra fazer sobrou um dinheirinho compra um Bitcoinzinho por quê? porque pode ser que num futuro ele possa te ajudar a preservar a garantir a sua liberdade nesse mundo digital pode ser existe uma chance grande tá e é não só o Bitcoin como a criptografia quem vai preservar a sua liberdade nesse ambiente ultra conectado e ultra e que está se tornando ultra vigiado é a criptografia Bitcoin é um derivado da criptografia então faz parte sempre tem um Satoshizinho à mão pode ser que um dia você precise pode ser que um dia você precise tá independente do preço aqui a gente não fala de preço aqui a gente fala sobre preservação na liberdade principalmente segurança e outras coisas e tentar ajudar a desmistificar as coisas quando são faladas muito erradas né que nem ela fala nesse vídeo a promessa de você comprar Bitcoin não é você ficar rico não tá quem acha quem acha isso assim pode pode ficar pode não ficar pode ficar pode não cara não é comprou Bitcoin você ficar rico né o problema é vender o Bitcoin né porque porque que você fica rico fica rico com Bitcoin quem tem a mente fiduciária de trocar o Bitcoin por dinheiros a questão não é essa que eu passo aqui na live né porque assim você tá comparando Bitcoin com o que tem que desvincular essa mente fiduciária essa mente fiat né porque o Bitcoin é o Bitcoin um Bitcoin continua sendo um Bitcoin não deixa de ser um Bitcoin né a questão no mundo no futuro é que esse Bitcoin independente do preço ele pode ser uma ferramenta que ajude a garantir a sua liberdade tá DMHV mandou ali Bitcoin não é investimento é reserva de valor DMHV reserva de valor é uma das características do Bitcoin tá reserva de valor por quê porque na pior das hipóteses na pior das hipóteses tá armazenando energia elétrica que seria desperdiçada numa coisa que pode ser trocada né está armazenando energia elétrica está armazenando energia energia armazenada numa coisa que você pode trocar livremente na internet sem pedir sem ter que pedir permissão pra ninguém né então assim pô já é um grande negócio já é um grande negócio né já é um grande negócio então essa reserva de valor é um dos atributos do Bitcoin é que os outros sejam atingidos com o tempo tá mas a gente está num processo é uma coisa que tem aí pouquinho mais de 10 anos de idade é muita coisa está sendo construída ao redor dessa rede justamente pra permitir que ele seja transacionado mais facilmente permitir o onboarding de mais pessoas na rede do Bitcoin e cara existe terreno pra prototipação aí super fértil e como a gente sempre sabe tudo que é muito novo os golpistas chegam a cavalo e aí é um problema mas a gente tem que entender e absorver que isso faz parte é ruim é péssimo é óbvio que a gente combate o morning crypto existe pra ajudar a combater a desinformação mas eles existem a gente vai fazendo o que dá pra combater e vai tentando disseminar a verdade sobre as criptomoedas e o Bitcoin não essa versão de verdade maquiada que ela está passando porque isso aqui pô cara isso aqui desculpa não é né é tirado da cabeça a gente precisa de muitos fatos que em base esses fatos existem a questão é que esses fatos existem só que pra encontrar os fatos por ser uma rede descentralizada e a informação está extremamente pulverizada você tem que estar conectado em diversos canais e entender que uma rede descentralizada ela é descentralizada né a informação também é descentralizada e você precisa minerar a informação caso você queira busca mas ela está lá a questão é que a informação existe só precisa buscá-la né então vambora vamos ver que mais e aí então que está a maior hipocrisia de todas dentro dessa história quanto mais as pessoas compram Bitcoin para investir menos a Bitcoin se torna uma moeda porque qual é o contexto de moeda o contexto de moeda é algo que você utiliza em troca pelo bem se você não troca absolutamente nada pela Bitcoin que você tem aquilo ali não é uma moeda a promessa das Bitcoins é que você pode ficar rico de graça sem precisar fazer absolutamente não é a promessa do Bitcoin não é a promessa do Bitcoin definitivamente quem promete isso pode estar super valorizando alguma coisa mas não é não é do Bitcoin se alguém fala isso pode ser até que esteja enganando as pessoas né a promessa do Bitcoin é que seja um item que você possa trocar livremente na internet sem um intermediário dentro de uma rede descentralizada e transparente o Bitcoin é isso ele tem características de escassez que por regras econômicas né por coisas que acontecem na economia adventos da economia dizem por aí que quanto mais escasso uma coisa é e quanto mais demanda há por essa coisa existe uma possibilidade dessa coisa ficar mais valorizada mas a gente tem sempre que lembrar e eu sempre falo aqui na live que mesmo a rede do Bitcoin não é uma rede de anjinhos né existem baleias aí na rede do Bitcoin que manipulam o preço do Bitcoin isso é muito ruim provavelmente e tudo tá levando a crer que ela tá confundindo eu não sei se ela falei ontem né eu não sei se ela de repente sofreu algum golpe ou o que é muito claro é partindo do princípio que ela tá é utilizando é uma é uma é um conhecimento legítimo que ela buscou sobre o Bitcoin e ela adquiriu esse conhecimento a forma como foi apresentada foi muito errônea pode ter sido pela experiência dela ou por alguma experiência que ela viu acontecer com alguém muito próximo ou ouviu falar então essa pode ser a motivação desse vídeo se for legítima né se for essa motivação não for de repente um plot twist e ela fez isso de um meme na internet pra pegar os desavisados aí e de repente depois vai lá e fala era tudo uma brincadeira não sei né mas o Bitcoin ele não surge pra tornar as pessoas ricas o Bitcoin não surge pra sei lá ser dinheiro fácil não é não é como todo dinheiro como que você ganha dinheiro você ganha dinheiro pelo trabalho que você executa né acontece que as propriedades do Bitcoin trazem uma possibilidade ao Bitcoin que não é tão possível como o dinheiro do governo dinheiro do governo que é impresso aos trilhões da cabeça de político quando a gente fala do Bitcoin essa possibilidade ela é inexistente mas é fato e há um grande fato que existem baleias existe manipulação e existem fraudadores só que esses caras dentro do ecossistema do Bitcoin eles podem manipular o preço do Bitcoin tudo que esses caras podem fazer é manipular o preço do Bitcoin mas eles não podem manipular o valor do Bitcoin é muito diferente e é isso que é muito difícil pras pessoas entenderem e que provavelmente ela tem uma concepção errônea pela forma como foi apresentado pra ela talvez né acredito sei lá né porque pelo andar da carruagem aqui e gente quem não quer isso né não tem esforço nenhum e ainda assim fica rico isso é maravilhoso eu não conheço esse caminho cara eu não conheço esse caminho eu fui apresentado ao Bitcoin em 2011 2011 meu primeiro contato com o Bitcoin em 2011 até hoje eu não fiquei rico com essa bomba do Bitcoin por quê por quê né ela fala que o Bitcoin não dá pra ser usado porra eu cara eu usei Bitcoin pra caramba usei Bitcoin pra caramba eu viajei pro exterior fiz palestras só utilizando Bitcoin antes da explosão aí né do Bitcoin dos FIIs e tudo cara tive contato com Bitcoin faz muito tempo meu amigo e não tô rico com Bitcoin né o que que a gente tem que fazer se a gente quer ganhar alguma coisa a gente tem que trabalhar em troca de pagamento agora ficar só esperando que uma magia vai acontecer de repente olha só já pensou que azar você tá lá acumulando um monte de Bitcoin porque você tá achando que o Bitcoin vai te deixar rico de repente você tem um problema na família em um momento que o Bitcoin tá embaixo você precisa vender o Bitcoin porque você precisa capitalizar pra ajudar um familiar ou sair de uma situação ruim que pode acontecer com todo mundo saca então é muito é muito relativo principalmente se a gente ficar com a mentalidade fiduciária de vincular eu tenho o Bitcoin para trocar por reais ou por dólares ou por euros né então a gente tem que separar muito bem preço do Bitcoin valor do Bitcoin preço do Bitcoin é extremamente volátil por quê? porque os usos ainda não cara a gente tá trazendo não é uma coisa fixa o Bitcoin não é o fim do Bitcoin não aconteceu tá tudo sendo construído é uma rede é uma rede viva tá construindo coisa nova o tempo todo a Lightning Network cada vez mais exchanges pontos de venda olha o que tá acontecendo em El Salvador olha o que tá acontecendo em outros países e são ATM são caixas são sistemas sendo integrados pra cada vez mais pessoas poderem utilizar Bitcoin olha o que tá acontecendo na África a gente acompanha aqui todo dia né é muito cara é dose é dose falar que o Bitcoin é só pra ele não é cara o Bitcoin ainda tá em fase de de aceitação pela população não dá pra esperar porque o Bitcoin faz pouca trânsito tudo bem mas olha a Lightning Network vai acontecer na Argentina em breve olha na Argentina a galera na Argentina pra com cara o governo desesperado porque a galera tá não tá mais utilizando dinheiro na Argentina né então assim é talvez ela tenha uma frustração muito grande talvez as expectativas dela do contato com o Bitcoin fossem muito maiores talvez ela quisesse ter ficado ricona com o Bitcoin na hora que ela resolveu comprar Bitcoin o Bitcoin despencou de preço e aí ela ficou pá né por mais é que ela talvez ela tenha entrado é talvez ela tenha entrado num esquema de Bitcoin sendo que Bitcoin não é esquema e aí ela se frustrou porque ela entrou num esquema assim como o pessoal fala você entrou nesse NFT você entrou nessa cripto você entrou nesse esquema e é uma coisa que eu super luto aqui na live pra tentar cara desconstruir esse pensamento eu não acredito que esse pensamento te traga benefícios porque tá você tá participando de uma rede ou adquirindo Bitcoin talvez pelos motivos errados na minha concepção é óbvio cada um acredita no que quiser mas na minha concepção pode ser que você esteja super valorizando ou tendo expectativas muito grandes pra um curto prazo porque a maior parte das pessoas fazem isso e acaba tendo uma frustração muito grande agora se você só fala assim cara ok talvez o Bitcoin seja um meio aqui de eu manter uma segurança minha liberdade não quero pensar em preço estou fazendo meu DCA não quero pensar em preço não quero pensar sempre que der eu vou lá e compro um pouquinho o valor do Bitcoin é muito bem entendido para os ofendidos é isso o valor do Bitcoin é muito bem entendido pra quem para quem se sentiu contrariado por esse vídeo específico dela e talvez o que acontece com muita gente muitos detratores do Bitcoin vão conhecer o Bitcoin e adquirem Bitcoin pelos motivos errados e adquirir o Bitcoin pelo motivo errado pode causar uma frustração muito grande nas pessoas não sei se é o caso dela mas parece pela maneira como ela está se expressando e pelos tópicos que ela trouxe à tona parece que é uma pessoa que se frustrou com o Bitcoin ou conhece alguém que se frustrou com o Bitcoin muito profundamente e isso acontece o tempo todo quantas pessoas não vinham pra mim Bitcoin é 60 mil 60k ai o Bitcoin você está vendo o Bitcoin eu comprei eu falei cara assim na boa pode estar com o valor o preço super embolhado é fala assim vou comprar Bitcoin agora pode ser que vá pra 100 mas pode ser que vá pra 5 pode ser pode ser né pode ser dá pra garantir dá pra garantir e no longo prazo pô cara se for pra olhar pra daqui 20 10 anos 20 anos existe uma possibilidade pelo fato de ser um ativo escasso se mais pessoas procurarem pelo ativo escasso aumentar a demanda pode ser que ele aumente de valor porque existe uma lógica econômica por trás disso oferta demanda tão simples quanto isso é mas como você sabe que isso é que o Bitcoin é escasso porque está escrito no código está escrito no código e se quiserem mudar o código tenta lá né já tentaram um monte de vezes como que faz pra mudar o código a gente entende qual o processo pra alterar o código do Bitcoin e isso traz mais conforto pra gente em saber que dificilmente as regras serão mudadas e como os mineradores estão cada vez mais aumentando o hash rate contra tudo e todos porque a depender do 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 monte de detratores é os caras só tem prejuízo não vale a pena não vale a pena e você vê lá outro fazendo mais 500 milhões de investimento no botão no botão né e aí você fala caramba mano o maluco você acha que o cara vai fazer um planejamento estratégico levantar 500 milhões de dólares pra investir num bagulho que ele não que vai dar prejuízo pra ele tem que ser maluco e aí você vê não só ele como outros aumentando o hash rate comprando mais máquinas tal por quê porque cara é alguma coisa eles tão vendo que a gente não tá né então eu prefiro acompanhar esses caras e ver pra onde eles tão indo sabe é dose cara complicado complicado mas vamos lá mas vamos continuar o Bitileu falou Ed se você ler o vídeo que ela indica vai perceber que ela não faz ideia do que ela tá falando nesse vídeo mas Bitileu o pessoal falou que esse livro é bizonho o pessoal falou que esse livro é muito bizarro o livro é muito bizarro é um problema porque tem que conhecer criptografia e programação pra entender que o Bitcoin é imutável tem que entender também de redes descentralizadas DMHV como que funciona a governança em código aberto em redes descentralizadas né a governança do Bitcoin que ela trouxe e as outras criptos todas adotaram isso também é muito importante né não é só a parte de programação não é só a sua criptografia mas tem que tem que conhecer ou pelo menos se esforçar pra conhecer um pouquinho de como funcionam redes descentralizadas como que é a governança e como que as coisas acontecem em ambiente aberto é muito diferente de ambiente fechado né não tem o cara pra bater o martelo ou meter o dedo e falar vai ser assim pronto e acabou tudo que acontecer fica registrado em algum lugar né pois é vamos continuar parece-me maravilhoso aí quem dera isso fosse verdade e o que o esquema de Ponzi tem a ver com isso afinal eu já tô perdido nessa conversa aqui bom esquema de Ponzi e Bitcoin é exata a mesma coisa só que um ah não dá né cara não é a mesma coisa tô falando não dá não é a mesma coisa né dentro do mercado acionário e o outro dentro de um mercado que não existe de uma moeda que não existe todo mundo eu tô perdido nessa conversa aqui bom esquema de Ponzi e Bitcoin é exata a mesma coisa só que um dentro do mercado acionário e o outro dentro de um mercado que não existe de uma moeda que não existe o esquema Ponzi acontece dentro do mercado acionário um acontece no mercado acionário e o outro dentro de um mercado que não existe todo mundo que compra uma Bitcoin tem o intuito de comprar essa Bitcoin com um valor baixo pra vender no mercado futuro com um valor não é todo mundo não não é todo não 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 cara eu tô aqui há mais de 400 episódios do Morning Crypto falando a mesma 400 qual que é o episódio de hoje? 400 e quantos? 406 foi ontem 407 episódios muitos deles com mais de 30 minutos de duração muitos deles, né? falando a mesma coisa todos os dias, todos os episódios não é não é não é a nossa comunidade e aí eu fico muito orgulhoso e muito feliz da comunidade que se formou ao redor desse programa, a comunidade do bloco, que a galera que se aproxima vem com esse ideário, pelo menos se vinha com o ideário de vou ficar rico, o cara consegue entender, consegue compreender como que a coisa funciona de verdade. aqui não se tem promessa, aqui não se tem falcatrua, não tem golpe, não tem nada, cara, que a gente vai na real, nu e crua, como que a coisa funciona, eu falo dos pontos bons, tem pontos fracos também, eu defendo, né? quando é bom e meto o pau quando é ponto fraco, que estão acontecendo coisas que eu não concordo tanto não, e eu tento embasar sempre mas assim, não é todo mundo não é porque comprou o bitcoin eu não pretendo vender meus bitcoins que nem são bitcoins, né? são satoshis mas pretendo utilizá-los e é assim que funciona a vida ou deveria funcionar se esse for o mindset as pessoas vão viver muito melhor sem ficar se preocupando de tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre tô rico, tô pobre, como que é? eu tenho tô rico, tô pobre aqui, não tenho? tinha colocado, não tenho mais boa, cara não, eu tinha, pô, eu tinha colocado tô rico, tô pobre perdi, né? então, tá aqui, ó tá aqui, ó nossa, mano, o cara acha que vai ficar rico, vai ficar rico, vai ficar rico, vai ficar rico vai perder, vai ganhar vai perder, vai ganhar fica rico, fica pobre fica rico, fica pobre já se foi já se foi vai perder, vai ganhar, perdeu ganhou é, cara e aí fica nessa nessa pô, nessa neura o tempo todo e o maluco fica olhando o gráfico e fica desesperado e perde e ganha e cara, é cassinão, velho é cassinão, mano é cassinão é cassino não é isso a gente tem tem outro caminho que não é pelo cassino de você ter uma uma vida mais plena mais livre né? com as suas com as suas liberdades os seus direitos preservados sua privacidade preservada sem ser invadida o tempo todo pô, cara não é o Bitcoin não é sobre isso que ela tá falando a questão é essa né? ... mais alto, certo? é assim que funciona o investimento então, o único jeito de deixar alguém rico com o Bitcoin é usando o dinheiro desses novos entrantes pra remunerar quem já tava lá no começo como assim? como assim? como assim? não tem não tem dinheiro de novo entrante no Bitcoin? não tem dinheiro de novo entrante no Bitcoin? essa guria não entendeu ela não ela não compreende ela não compreende ela não entendeu definitivamente então qual que é o nome disso no nosso planeta Terra? pirâmide se fosse assim se isso que ela tivesse falando fosse porventura verdade seria a pirâmide concordo tem um monte de criptomoeda que são esquemas pons e claramente golpe fraude mas é diferente quando a gente fala do Bitcoin se ela tivesse e falava putz eu vou pegar aqui umas shitcoins tem umas shitcoins do submundo que pelo amor né pelo amor que eu falo que é transferência de renda dos trouxa pra quem criou pô aí é foda tem umas shitcoins aí que é muito descarado tem shitcoins que tem até roadmap secreto pra você ver até roadmap secreto né a gente vê aqui na live pra você analisar um projeto ver o que acontece por trás daquele projeto entender a proposta de valor do projeto a gente sempre fala aqui na live agora falar que Bitcoin e Ponzi são a mesma coisa é difícil porque como que se colocam novos bitcoins no mercado a rede recompensa os caras que fazem um trabalho fodástico pra validar e auditar as transações da rede quem é mais rápido recebe a recompensa pelo trabalho que ele executou ele recebeu essa recompensa o que que ele faz se ele quiser ele vai pôr a venda no mercado vai pôr a venda no mercado por que preço pelo preço que as pessoas estão dispostas a pagar numa relação voluntária e livre no mercado né é assim que funciona não depende da entrada de mais pessoas depende das pessoas quererem ou não quererem adquirir aquele ativo que está sendo vendido aquele item que está sendo vendido é só sobre isso é só sobre isso é tão simples quanto isso né igual ouro por que o ouro é caro ouro é esquema Ponzi não o ouro Bitcoin não precisa ser entendido pela maioria mas por aqueles que importa muitos perderam quando legasse adotar ele e os escravos que não adquiriram continuaram onde estão eu não acho Gag eu acho que o Bitcoin precisava ter um entendimento mais amplo pela sociedade em geral porque esse tipo de coisa que ela faz faz o trabalho que eu estou executando há 407 episódios voltar para trás uns três passos porque a gente fala aqui com uma comunidade pequena de pessoas que estão realmente motivadas a entender como essa bolha essa trolha essa coisa toda funciona agora ela é uma influencer que tem só no YouTube mais de 2 milhões de pessoas que imediatamente são impactadas com uma porrada de inverdades a gente não pode falar assim não só precisa ser porque importa não existem merecedores do Bitcoin achar que existem merecedores do Bitcoin que existe uma classe superior que entende o Bitcoin merece o Bitcoin eu acho que acho que não é nem legal acho que não é nem legal eu acho que quem mais merece o Bitcoin ainda não sabe que pode utilizar o Bitcoin para trazer liberdade para sua vida quem mais merece o Bitcoin não teve contato com ele e precisa essa mensagem precisa chegar a essa pessoa as pessoas que estão conseguindo entender isso em locais onde elas realmente merecem o Bitcoin elas estão fazendo muito bom uso vide o que acontece na África tá então eu não gosto dessa linha de achar que existem os merecedores do Bitcoin quem merece o Bitcoin entende o Bitcoin e os outros são escravos que vão ficar as pessoas às vezes elas não ela tá lá numa mente presa que o governo é o salvador e tudo porque ela não teve contato não teve a oportunidade de ter contato com uma coisa que pode ajudá-la sabe porque o governo faz tudo pra manter as pessoas sob controle e ó a criptografia e o Bitcoin são ferramentas que podem trazer liberdade às pessoas e não permitir que o governo as controle na totalidade nas suas vidas então eu não gosto dessa narrativa de que os merecedores terão o seu prêmio eu não gosto dessa narrativa porque quem realmente merece o Bitcoin ou não teve acesso a ele ou sabe muito pouco e um dos meus papéis uma das coisas que eu me coloco no papel de tentar tentar fazer não sei se eu vou conseguir é fazer com que mais pessoas que na minha concepção realmente merecem o Bitcoin tenham contato com ele né porque a gente a gente a gente vai lá e compra a gente já entende a gente vai lá e compra mas quem na minha concepção merece muito do Bitcoin mal tem contato com ele e pessoas que precisariam ter contato vão ter contato através de influenciadores ou através de experiências muito ruins muito ruins sabe experiências muito ruins porque quem tá em cima ganha muito mais que quem tá embaixo não não tem quem tá em cima não existe quem tá em cima numa pirâmide de Bitcoin não existe quem tá em cima um Bitcoin continua valendo um Bitcoin e tem um preço igual pra todo mundo no mercado igual pra todo mundo no mercado o mesmo preço o mesmo preço o mesmo preço você não pode também é uma verdade você não pode criticar ou penalizar penalizar ou criminalizar quem vem acompanhando a tecnologia desde o início da sua criação e entendeu que possuir Bitcoins pode ser um ato de preservação da sua própria liberdade no futuro e adquirir o Bitcoins mais cedo num momento em que numa lógica de mercado não havia tanta demanda por Bitcoin como parece haver hoje por ser um item escasso e hoje haver uma demanda maior do que havia há 10 anos atrás é muito óbvio que o preço do Bitcoin lá atrás era mais barato né então mil dólares compravam muito mais Bitcoins há 10 anos atrás do que compra hoje não é e você vai querer criminalizar o cara que vem acompanhando desde o início o desenvolvimento da tecnologia que vem defendendo desde o início da tecnologia vem defendendo que isso vai ajudar as pessoas que se possível que as pessoas adquiram um pouquinho de Bitcoin justamente pra tentar preservar sua liberdade no futuro e faz isso de uma maneira paulatina sem olhar pra preço aí você vai criminalizar esse povo tá de brincadeira tá de brincadeira né é dose um esquema um esquema muito bem feito e infelizmente tem gente que não enxerga dessa forma que vai vir aqui e vai me detonar ela entrar numa defensiva porque ela ela sabe o que ela tá falando ela sabe cara eu tô com o Edu cara eu tenho ela sabe ela sabe a impressão é que ela sabe eu tô achando que esse vídeo é um plot twist tem um tem um uma história tem um personagem aí saca tá me parecendo cara né é sempre sempre tem como toda tecnologia como porra como tudo né que entra a gente existe uma curva de adoção existe um gráfico existe é no design existe cara a curva existem quem faz a adoção de uma tecnologia inicialmente começa pelos inovadores é uma comunidadezinha pequenininha depois tem os early adopters né que já vai aumentando aí depois puta tem um gap gigante gigante pra chegar no mainstream né aí você tem os late adopters você tem os lagards os atrasados que são os caras que só vão pôr a mão na tecnologia depois que todo mundo já pegou já colocou a tecnologia já tá obsoleta aí o cara chega na tecnologia não dá pra querer que as pessoas tenham os mesmos benefícios de serem early adopters ou inovadores e os caras que estão no mainstream a curva existem estudos existem porra mano isso faz pra minha tese de doutorado cara a proposta está na proposta da minha tese de doutorado que está no ah mano eu vou mostrar não é possível eu vou ter que mostrar tá aqui ó cara se liga vamos lá só pra ver que eu não tô louco e aparentemente os meus né os professores da universidade de Itália também não estavam malucos pode ser pode ser que estivessem né eu não fiz não fiz o doutorado tá mas tá aqui cara ó tornei ela open source tá tornei ela open source porque eu não cursei mas fui aprovado o que era influência cultural na construção de confiança nas interações humano né com o Pyrrho mano então eu venho falando aqui o Racional promoveu um estudo foi como utilizar a confiança pra influenciar a adoção de tecnologias disruptivas pelos early majority adopters mainstream né é utilizando aqui blockchain e tal e utilizando cara ó Caneman né é mano porra cara tem uma mano tem tanta coisa aqui velho background teórico bias cultural o que que é trust procura pelo tá aqui ó o gráfico de difusão da inovação tá aqui na proposta tá na proposta eu falo sobre isso ah mas é uma proposta de doutorado extremamente bem documentada por favor quem puder leia tá eu vou até colocar o QR code deixa eu tirar aqui ó cadê ué parou de funcionar o posso aqui mano deixa eu ir lá pro parece que minhas teclas de atalho pararam de funcionar não tá funcionando tá valendo só volta lá pronto voltou tá aí ó quem quiser acessar na minha proposta de doutorado quiser copiar quiser fazer pode fazer pode fazer olha só olha só como que funciona a curva de adoção por qualquer tecnologia qualquer tecnologia tá então você tem uns 2 até 2,5% que são considerados inovadores e depois os early adopters até que não chega a 15% só que aqui entre o early adopter e o early majority adopter aqui existe um buraco um buraco tá um buraco onde você tem que revisar não só a proposta de valor como a forma como você apresenta este essa tecnologia para os early majority adopters porque as expectativas e a forma de interagir com a nova tecnologia é diferente pelos públicos o inovador o inovador ele não quer saber se é modo texto se é linguagem de programação você tem que programar você tem que clicar você tem que desenvolver o inovador não está preocupado mas ele quer pôr a mão na tecnologia logo de cara o early adopter normalmente os caras que vão lá baixam a tecnologia no beta e começam a mexer com a tecnologia logo de cara tal ele não se preocupa se tem bug se tiver bug ele reporta ele já sabe como lidar com tecnologia nascente que dá problema que vai ter que lidar com problemas de usabilidade ele vai superar os problemas de usabilidade e vai ficar feliz com isso agora o mainstream não o mainstream o design do produto da tecnologia tem que estar muito bem delineado para conseguir atingir a maior parcela da população tem que estar para isso existe um estudo existe um estudo chama difusão da inovação pode procurar difusão da inovação procura procura esse livro Geoffrey Moore procura sobre esse cara né onde ele conclui que existe um gap muito grande é um abismo não é um gap é um abismo entre os early adopters e o early majority por isso que a gente tem tanta dificuldade de conseguir fazer com que o bitcoin chegue na maioria da população porque ele ainda está na fase dos early adopters o bitcoin da forma como ele se apresenta no mercado ele não chega no no mainstream é difícil é complicado é é é manipulação de chave privada é tudo muito complexo ainda a gente não consegue chegar no no mainstream que se enquadra que os early majority e os late majority a gente não consegue chegar nesses caras enquanto questões de design não forem resolvidas não forem resolvidas tá isso é técnico isso é estudo existem fatos cara a minha proposta pra fazer o doutorado né que foi aprovado foi aprovada pra fazer o doutorado eu só não só não pude me matricular no doutorado porque eu não tenho mestrado aqui em Tallinn eles obrigam que tenha o mestrado e eu não tenho mestrado né e eles não aceitam cara você precisa fazer o mestrado se eu fizer o mestrado vamos eu falei pô agora não tenho tempo né fazer o mestrado pra depois fazer o doutorado não era esse o foco o foco cara eu desenvolvi uma tese de que é possível chegar dos early adopters para o mainstream fazendo mudanças no design no design essa é a minha proposta do doutorado esse é o projeto um dos projetos inovadores que eu trago como eu não vou fazer o doutorado eu tornei isso open source público pra quem quiser tá aí toda a documentação tá aí todas as referências referências bibliográficas quem são os caras que estão falando isso quem são os caras que estão fazendo isso funcionar por que que eu acredito e que tenho certeza que isso vai acontecer tudo muito bem embasado consegui dois professores pra me supervisionar pra serem meus orientadores nesse projeto na universidade de Tallinn e e tá aí cara tá aí a questão é essa é essa quem chegou quem quem conheceu o bitcoin antes e comprou o bitcoin quando era quando tava aqui você tava falando de 2.5 menos de 2.5% das pessoas que poderiam lidar com uma moeda virtual mano é muito pouco 1% imagina a gente cara a gente tá aqui nessa fase a gente tá na fase da casa dos 15% maluco a gente não tá nesses caras aqui esses caras aqui tão vendendo o bitcoin como ponzi pra quem é mainstream como promessa de ficar milionário e não é por aí essa talvez seja uma das grandes falhas de design que precisam ser corrigidas massivamente pra conseguir que as pessoas adquiram se forem adquirir adquirirem bitcoin pelo motivo correto entendendo como o bitcoin funciona bitcoin continua sendo um bitcoin continua sendo um bitcoin não muda mas a gente ainda tá nesse grupo a gente tá no grupo em que se o nó dá pau que nem meu nozinho que tá morto lá a gente vai lá no linux vai mover pasta arrumar mais espaço vai aumentar hd vai plugar hd vai subir uma máquina lá que nem a máquina do aws as máquinas do aws que são da original vai fazer manutenção e não vai se importar com isso agora você vai falar pro mainstream que ele tem que ter um servidor linux entender linux no prompt pra poder resolver um pepino que aconteceu com o nó dele não vai cara não vai e falar que a gente tá chegando no mainstream a gente tá longe do mainstream a gente tá preparando as coisas pra chegar no mainstream você vai subir um nó lightning puta mano puta trampo vai fazer manutenção no nó lightning cara é um trabalho de meu período é outro trabalho é outro trampo que você tá fazendo na tua vida né vai lidar com o wallet vai utilizar smart contract fazer aí o seu investimento num DeFi é velho DeFi ela tem uma falha de segurança e rouba suas moedas porra cara né complexo o assunto complexo por isso assim meu estudo a minha proposta de estudo pra uma tese de doutorado aqui em Tallinn é como utilizar como melhorar o design pra sair desse grupo e chegar nesse grupo porque aqui existe um abismo gigante que não deixa a gente chegar no early adopter enquanto com o uso de design melhorar o design a gente não chega cara a gente não trapaça esse abismo a gente não trapaça esse abismo né olha lá o Edu falou se ganhava Bitcoin apenas pra assistir vídeos diários jogos só como usar vem pra divulgar poderia minerar com o PC residencial na época era pelo projeto e não pelo retorno financeiro e isso Edu imagina imagina quando o Bitcoin foi desenvolvido que ele estava aqui aqui nesse ponto quando o Ralfine começou a trocar ideia com o Satoshi Nakamoto ou com ele mesmo pra conectar o primeiro computador na rede do Bitcoin do Satoshi Nakamoto e o dele você acha que ele estava pensando em retorno financeiro o Bitcoin só foi ter preço em 2010 só foi ter preço em 2010 acha que Ralfine olhou pro Bitcoin e falou cara teve várias discussões a gente acompanha inclusive algumas trocas de e-mails teve várias discussões com o Satoshi Nakamoto sobre como resolver determinados problemas Satoshi Nakamoto respondeu Ralfine falou caramba não é que essa parada pode funcionar mesmo faz sentido isso que você está falando hein ô maluco deixa eu testar essa parada com você como conecta meu computador nessa bodega que você está subindo ah conecta assim assim assado e foi lá e conectou o primeiro computador na rede cara não tinha preço não tinha nada era pelo desenvolvimento de uma tecnologia que utilizava criptografia forte que poderia depois de inúmeras tentativas frustradas de criar um dinheiro na internet que não pudesse ser duplicado que não dependesse de intermediário e que as pessoas pudessem trocar essa moeda livremente na internet entre si sem pedir permissão pra ninguém foi isso foi isso e ponto né e só em 2010 que essa bomba foi ter preço como falar pô ela chamar os caras que criaram de fraudadores porque sumiu sumiu porque cara ela não entende nada de ambiente aberto de desenvolvimento ela não entende não entende não entende de comunidades abertas não entende de descentralização é mano é muitas vezes é muito importante que você não seja identificado pra que um sucesso pra que um projeto tenha sucesso é o caso do bitcoin a presença de Satoshina Kamoto ou a falta da presença de Satoshina Kamoto é benéfica pro bitcoin porque todo mundo sabe que Satoshina Kamoto assim como temos um exemplo muito claro no Ethereum a presença do criador influencia absurdamente os rumos que o projeto vai tomar assim como Satoshina Kamoto influenciou nos primeiros anos como por exemplo a criação da OneCoin pra tirar a BitDNS da rede do bitcoin e não acontecer o que está acontecendo hoje no caso dos ordinals e inscriptions e BRC20 e coisas assim né e é isso faz toda a diferença né faz toda a diferença lista lista arroba é de OZTV os desafios no bitcoin para passar dessa fase então eu estou comentando aqui eu acho que para passar dessa fase o principal desafio do bitcoin é de design tem muita coisa relacionada a design que precisa ser aperfeiçoada mas está melhorando a questão toda é que está melhorando a coisa está melhorando está indo está indo então mas está aí de qualquer maneira é cara essa aqui é minha proposta do doutorado só isso minha proposta do doutorado extremamente bem fundamentada e foi aprovada numa banca de professores inclusive o diretor da universidade de Tallinn e eu só não pude me matricular por causa de um probleminha administrativo pequenininho que é tipo eu não tenho um mestrado e aqui na Stone eles obrigam que se tem um mestrado você acha que John Nash pode ter sido Satoshi eu acho remota a possibilidade BitLeo eu acho remota remota por causa da forma como ela foi criada não era como que é o Sr. Botoshi Satoshi Nakamoto mora na Polônia caiu um míssil que caiu um míssil nada se liga fake news fake news aí Oboti vamos voltar para o vídeo cadê aqui onde que eu estava nos comentários como eu falei é um culto é uma religião da mesma forma que existem pessoas que são cegas por suas religiões existem pessoas que são cegas por suas bitcoins e o Nakamoto lá desapareceu é verdade não vou discordar dela existem pessoas beleza existem pessoas que são cegas pelos seus bitcoins como se fosse uma religião não vou discordar do senhor a pessoa essa moça está correta nessa afirmação certo se ele desapareceu significa que essas bitcoins elas não estão sendo mais gerenciadas por ninguém a bitcoin então não é uma moeda descentralizada ela é um esquema de pons e descentralizado não peraí porque o Satoshi Nakamoto não está mais presente eu quero entender de novo que agora me confundiu aqui cegas por suas bitcoins e o Nakamoto lá desapareceu certo certo se ele desapareceu significa que essas bitcoins elas não estão sendo mais gerenciadas por ninguém por ninguém por ninguém não está na mão de ninguém está lá preso na rede está associada a chave privada que alguém tem ou levou para o túmulo não é? sei lá não está mas não está solto na rede não é? quando ela fala essas bitcoins não estão sendo gerenciadas por ninguém ela dá a impressão que essas bitcoins estão soltas na rede não estão soltas na rede não estão sendo gerenciadas manipuladas por absolutamente ninguém estão paradas paradas travadas associadas a chave privada do dono se um dia o dono aparecer e quiser movimentar ele movimenta né? tem um dono esses bitcoins tem um dono quem que é dono de bitcoin? a chave privada quem que é dono de bitcoin? a chave privada não sou eu não sou você o dono do bitcoin é a chave privada se você tiver posse da chave privada consequentemente você consegue lá abrir a portinha e ter acesso a esse bitcoin é isso mas a impressão que ela dá falando aqui se as bitcoins não estão sendo gerenciadas por ninguém parece que tem um monte de bitcoin solto aí na rede que está tipo átomos né? na sopa que deu início a a tudo não é isso não não é isso ela quis dizer isso ou passar essa imagem não é isso não né? a bitcoin então não é uma moeda descentralizada mas não dá pra não dá pra cara peraí as premissas não são peraí a Tatoshina Kamoto não está mais presente premissa 1 premissa 2 os bitcoins não estão sendo gerenciados por ninguém porque estão travados lá e a chave privada que tem que dar acesso se a pessoa não tiver a chave privada não movimenta segunda premissa então por isso bitcoin não é uma moeda descentralizada como que você conclui isso baseada nessas duas premissas anteriores desculpa bom tem que tomar no mínimo uma lógica você tem premissa 1 premissa 2 se você quiser concluir alguma coisa conclua com as premissas não tipo é eu tomei café da manhã e estou tomando água o governo estoniano tem um índice de liberdade econômica muito alto por isso o governo estoniano tem um índice de liberdade muito alto porra cara não dá né complicado ela é um esquema de pons e descentralizado não é uma moeda e é um esquema de pons descentralizado porque Nakamoto não está presente e os bitcoins do Nakamoto ninguém pode mexer apesar de ela ter tentado passar uma conotação de que essas moedas estão soltas na rede não faz sentido né é por isso que o governo quer entrar por isso que o governo quer centralizar isso por isso que o governo quer colocar a mão porque o governo está vendo que o negócio está errado mas como não desculpa moça não não os governos querem controle o governo tem o poder da coerção o governo quer a vigilância absoluta que loucura de todo mundo né é isso que o governo quer é isso que o governo está trabalhando não é é isso que o governo está trabalhando não é porque não é porque está errado não o governo é sobre controle o governo vai botar a mão em qualquer coisa qualquer coisa que tente trazer mais liberdade para as pessoas assim como o governo europeu continua tentando colocar backdoors na criptografia e o governo brasileiro agora também quer esse tipo de coisa não é PL das fake news vocês devem estar cansados de escutar ela está falando que errados somos nós que guardamos nosso dinheiro é isso também faz parte da lógica ela chamou você de trouxa VMHV na verdade ela chamou você de trouxa ela fala isso com todas as letras está lá no vídeo de ontem né ela chama de trouxa e não é por aí não é por aí o governo sempre que ele puder o governo pô cara é difícil para mim nos anos 90 eu e Fabilians a gente passou a época em que o governo americano considerava que a criptografia era arma de guerra e que se você utilizasse criptografia que fosse feita pelos Estados Unidos poderia ser considerado um ato terrorista contra os Estados Unidos era proibida a exportação de criptografia imagina arma de guerra a gente teve aí recentemente governo europeu tentando colocar backdoor em qualquer sistema que envolvesse criptografia e agora o governo brasileiro tá tentando fazer o mesmo através da lei da fake news não é que tá tentando mas tipo abre portas e tal abre portas é complicado cara é muito complicado né não é porque o governo tá achando que o bitcoin é errado não é cara não é mesmo senão El Salvador não tava fazendo o que tá fazendo né senão tantos países no mundo aí não estariam olhando pro bitcoin com outros olhos outros países aí permitindo ou senadores ainda defendendo né o bitcoin o pessoal sabe o pessoal o governo sabe né o quanto o bitcoin pode distanciar as pessoas do governo e não só o bitcoin mas todas as ferramentas que permitam que utilizem criptografia e permitam que as pessoas exerçam sua liberdade no mundo digital é voto é messenger é bitcoin né é site é blog qualquer coisa qualquer coisa né é complicado como eu falei pra você aqui no começo desse vídeo eu não tô aqui pra te agradar eu tô aqui pra te falar a verdade não você não tá falando a verdade moça não tem não é porque não estou aqui pra te agradar isso é uma falácia não tô aqui pra te agradar tô aqui pra falar a verdade é uma falácia né é uma falácia e essa é a verdade aceite você ou não aceite você aceite você cara é cada carteirada que ela dá aquela dos tô falando aqui porque eu sei porque eu tenho 12 anos de mercado financeiro aceite ou não aceite você essa é a verdade é porra cara são tão isso é difícil é muita é muito ego envolvido né é muito ego pra ela se ela realmente acredita vou falar de novo se esse vídeo não é uma pegadinha esse vídeo não é uma pegadinha é que realmente ela sabe o que é o bitcoin e tal e ela fez um vídeo pra ter engajamento e tal né porque acontece isso na internet as pessoas o influencer ele tá atrás de engajamento e aí ele faz o que precisar pelo engajamento né então se não for uma pegadinha ela tem uma questão muito grande de ego de ser a dona da verdade e é complicado isso de ser o dono da verdade no mundo onde a verdade é tão né a verdade depende do seu referencial né existem não existe uma verdade absoluta né depende de onde você olha às vezes as pessoas estão discutindo pela mesma coisa através de referenciais distintos parece que elas estão discutindo uma coisa elas tem pontos de vista diferentes às vezes elas estão indo pro mesmo lado elas só estão olhando pra aquele objeto a partir de um referencial diferente e o que você faz num debate o que você tenta trazer num debate é alinhar as expectativas e os referenciais pra que as pessoas possam falar sobre um assunto do mesmo nível a partir do mesmo nível a mim tá querendo mostrar alguma coisa aqui senhor F senhor F mandou ali no chat deixa eu ver senhor F o que você mandou no chat vocês precisando de um briefing sobre a Carol Capel conheço ela há anos eu realmente não conhecia não sou amigo dela podem reclamar ela sempre busca um mistério teoria da conspiração e quando não acha junta assuntos e dá um desfoque bem louco pra criar uma fanfic e depois muda de ideia no fim do vídeo pra deixar no ar ela já esbarrou em vários temas sérios e teve reacts igual o seu em ufologia arqueologia economia mercado de ações espiritismo caça-fantasmas física astrologia astronomia ah então parece que é um o modus operandi dela é criar vídeos com fim de engajamento independente do tema então ela então ela procura então ela é então é é a forma que ela ganha dinheiro é a forma que ela ganha dinheiro né eu acho que é é pô causa um dano eu acho que é esse tipo de atitude dela ela causa dano causa dano tem dano causa dano né ao trabalho de muita gente trabalho sério de muita gente né eu acho que é complicado esse trabalho dela mas como eu disse aqui desde o início desde ontem quando a gente começou esse react ela tem um poder de influência porque ela tem muitos seguidores então eu me senti depois de assistir três minutos de vídeo eu achei por bem eu poderia transformar esse vídeo dela num conteúdo educacional adequado a minha intenção é essa né então é é interessante a gente observar a quantidade de coisas no sense no sense muitas vezes que ela fala e e trazer o que é fato o que é verdade o que é conceito onde que ela está errando por que que ela está errando nesse conceito é isso que eu estou tentando desmistificar vai que alguém assiste esse vídeo né e fala nossa não é que o Ed tem razão nesse assunto pra mim já valeu né pra mim já valeu então é isso é isso a ideia é tornar essa essa sopa de de coisas que ela colocou que muitas misturas é uma é uma grande mistura aqui né tem um caldeirão é um caldeirão é um caldeirão aqui de de coisas que eu estou tentando né indo aí passo a passo e vamos conversando sobre o assunto e tentar falar olha não é isso a coisa ela é dessa maneira né a ideia é essa a ideia é só essa é só essa né cara eu acho que cara eu não quero atacar a Carol nada eu quero assim é só falar o que ela está falando não é verdade muitas delas coisas não são verdade concordei com alguns pontos dela aqui já né é mas cara é o ganha-pão dela então é o ganha-pão dela é o modus operandi dela né e assim o que eu posso fazer é olhar um ponto positivo e uma oportunidade de criar um conteúdo tipo tentando desmistificar as coisas que ela fala mas tem coisa que eu concordei com ela aqui no vídeo não concordei vamos dar o mérito eu falo quando eu concordo não é porque é ruim de tudo não tem coisa eu acho que é bom de tudo né a gente tem que até acostumar a nossa a nossa vista o nosso olhar pra enxergar oportunidades em coisas assim pra fazer uma coisa positiva eu não acho que isso que é produtivo é criticar a moça porque como eu disse várias vezes a gente não sabe qual foi a fonte da qual ela adquiriu esse conhecimento só que a fonte com muita claridade caso este vídeo não seja um vídeo fake só pelo engajamento e ela sabe que ela tá aqui atuando um personagem que ela tem pra fazer esse tipo de coisa tem muito em verdade em verdade então assim a ideia é só deixar registrado o que eu né o que eu aprendi compartilhar um pouquinho do meu conhecimento e tentar embasar as coisas com fatos não esse sopão aqui que ela tá fazendo misturando essas coisas aí vai da tua moral e da tua ética você querer continuar nisso nossa ela jogou pra moral e pra ética do cara continuar nisso no que eu tô bem tranquilo com a minha moral e com a minha ética tô bem tranquilo com a minha moral e com a minha ética aí é uma ofensa que ela joga pro pessoal assim caraca mano eu estou falando que eu não estou dentro o senhor Botoshi moral leva à pobreza pois é seu Botoshi infelizmente o senhor tem um ponto cara o senhor tem um ponto né e eu estou informando as pessoas que pediram a minha opinião do motivo pelo qual eu não estou dentro e o motivo pelo qual eu não recomendo que você esteja porque tá dentro não é tá dentro você não tá dentro você fica dentro de esquema bitcoin não é esquema né esquema de pons então ele funciona bem como um esquema de pirâmide porque ele só se sustenta graças aos novos entrantes não cara de novo tudo bem concordo concordo que um esquema pons só se sustenta com novos entrantes fatasso ponto pra Carol né isso é fato só que o bitcoin não depende de ninguém entrar se ela tá dizendo que o bitcoin é um esquema pons não dá pra dizer que é porque não depende absolutamente de entrantes não é esquema não precisa ninguém comprar não precisa comprar não precisa ter ninguém comprando não precisa ter ninguém comprando o bitcoin ele existe até que o último minerador seja desligado o bitcoin existe até que o último minerador seja desligado minerador e nós né tô considerando aqui minerador não minerador não vamos trocar desculpa vamos trocar último nó porque os mineradores também são nós né os mineradores também abastecem o blockchain e leem o histórico do blockchain pra saber qual é o último bloco pra poder começar a fazer o cálculo do bloco novo então vamos lá deixa eu melhorar o bitcoin existe até que o último nó último nóia deixe de existir é o último nóia node runner né a gente é pra quem não sabe o que é o nóia é uma história interna aqui do nosso do bloco né o nóia é o node runner o nó do bloco o nóia do bloco é quem roda nó tem uma história por trás disso depois você descobre lá no discord pergunta no discord quem não sabe o que é nóia né e o nóia evolui pro MA vai pro mineradores anônimos então existe esse caso aí seríssimo depois que o cara vira um nóia ele evolui o caso pra um MA e aí dificilmente se recupera né mas beleza é voltando pra nossa live cara não assim o bitcoin ele simplesmente existe porque a internet existe até que o último nó seja desligado a internet como que a internet deixa de existir a internet existe até que o último backbone de IPs válidos seja desativado é por isso que a internet existe a internet existe porque existem pessoas IPs utilizando IPs conectados nessa rede TCP e IP é por isso que a internet existe pro bitcoin deixar de existir da mesma forma como a internet depende do último computador rodando o bitcoin ser desativado e existem dezenas de milhares deles rodando por aí né um monte um monte é assim que funciona independente de terem pessoas comprando ou vendendo bitcoin comprando ou vendendo bitcoin enquanto a rede persistir o bitcoin existe só isso só isso pode nem ter mais minerador não precisa ter minerador desculpa precisa ter minerador viajei aqui aqui foi aqui foi aqui fui longe né enquanto tiver um validador um validador e nó tá valendo tá valendo tamo junto tamo junto tá tamo junto tá você precisa ter alguém pra validar porque se você fizer transação e não tiver um minerador também você não vai não vai né não gera novo bloco não vai pra lugar nenhum né então pô aí fica complicado aí fica aí fica complicado mas é isso a rede do bitcoin que é formada por mineradores que são node runners e os nós que participam do consenso da rede elas é isso que existe é isso que sustenta a existência do bitcoin ele não depende de ter venda de bitcoin ele não depende de ter compra de bitcoin não depende simplesmente não depende tem minerador tem bitcoin tem validador tem bitcoin é isso tá é isso simples assim simples assim tá não depende de compra não depende de venda não há esquema não tem nada não tem nada é dose vamos lá se não tiver mais gente entrando não tem como remunerar o topo da pirâmide quem remunera quem cara de onde você tá falando do esquema que tu entrou e se frustrou né moça porque não é possível não é possível e é exatamente por isso que nos últimos 10 anos existe um incentivo bizarro em todo e qualquer lugar que você quiser olhar para que você novo entrante comece a comprar bitcoins e lembre-se que isso não é um dinheiro de verdade é igual uma NFT é uma arte que não existe então não tem obra de arte não tem dinheiro não tem nada não tem vídeo não tem curso de inglês não tem internet a gente todos nós somos aqui tipo é um delírio coletivo não tem morning crypto 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 olha é complexo às vezes eu fico pensando como é que as pessoas não enxergam isso pra mim é tão óbvio pra mim é tão fácil enxergar eu queria estar nessa nessa trip que ela está eu queria cara eu queria eu queria saber um pouquinho mais eu acho que tem uma chave só é descobrir qual foi a experiência que ela teve ou por onde ela adquiriu esse essa falta de conhecimento né essas informações equivocadas sobre o bitcoin pra formar esse conceito dela inclusive desatualizado inclusive extremamente desatualizado como é que as pessoas não enxergam isso nós já estamos vivendo essa realidade do metaverso porque vai chegar uma época que as pessoas vão comprar roupas para os seus personagens dentro de uma realidade do metaverso com dinheiro de verdade porra vai chegar um momento porra a galera faz isso em 2006 eu fiz eu mostrei o documento da iniciação científica dos meus alunos da universidade em 2006 mostrei eu trouxe aqui pra live a iniciação científica do congresso de ciência científica dos meus alunos onde o que eu orientei porque eu levei second life pra sala de aula dentro do second life a gente construiu uma loja dentro dessa loja eles vendiam roupas pro avatar e quando a pessoa comprava a roupa pro avatar ela recebia em casa a camiseta silcada não tinha impressora ainda naquela época estamos falando 2006 recebia a camiseta silcada cara da camiseta da roupa do avatar velho 2006 meu amigo 2006 eu estava fazendo isso com os meus alunos na universidade eu levei second life pra dentro da sala de aula da sala de aula eu mostrei o documento aqui né agora vai acontecer pô eu estava no no a gente estávamos né eu eu e minha respectiva né esposa aqui na produção Miriam Oshiro estávamos no Metaverse Fashion Week com marcas como Gucci com a marca da Tommy Hellfiger Adidas e muitas outras que aquilo explodiu a minha cabeça explodiu a minha cabeça da maneira e o porquê dessas grandes marcas estarem utilizando o Metaverso pra propor os seus produtos sabe a gente acompanhou isso aqui a gente assistiu palestra dentro do Metaverso eu participei de workshop dentro do Metaverso a gente assistiu ao vivo palestra dentro da Decentraland dos caras explicando e aquilo foi tipo mind blowing mind blowing né desde quando a galera compra skin de CS puta mano skin de CS cara skin de CS ainda dá pra trocar né eu ainda sou trouxa e compro skin de Valor comprei a última coleção da skin de Valor mano né boa cara eu curto cara os caras falam nas reuniões aqui do NFT Tallinn porque eu sou collector aí eu falo assim puta cara eu não sou collector mas eu compro skin velho que vergonha pra eles né o cara virar e o cara deve pensar porra mano pera não dá pra trocar não dá cara não dá pra trocar mas é minha pira é jogar um Vavá velho minha pira é jogar um Vavá agora até campeonato eu tô jogando minha pira é jogar um Vavá tem uma skin legal lá combinando com porra cara né é e aí dança cara é moça moça o metaverso já existe tem vários aí é complica né vai chegar não a senhora está desatualizada as pessoas estão comprando roupinhas fortnite fortnite quantos jogos não tem skin quantos jogos 2006 second life já tinha skin dos bonecos 2006 2006 então eu mostrei minha conta do second life ativa desde aquela época passeamos pelo second life recentemente aqui dentro do morning crypto né ah é dose né ela está desatualizada está desatualizada GTA online meu Deus meu Deus é GTA cara GTA meu Deus está comprando compro compro Battle Pass sim Timoco compro Battle Pass e de vez em quando eu compro umas skins perdidas né uns bundle também mas nada disso existe pois é pois é só que na questão do metaverso você entra lá com o teu óculos de realidade virtual você tem ali sim você não precisa de óculos de realidade virtual para entrar no metaverso não nunca precisou isso aí quem está querendo fazer falar que é assim é o dono do Facebook é o dono do Facebook até até o dono o predono né o presidente do Playstation Sony hein o presidente do Playstation disse que não é o caminho utilizar óculos de realidade virtual eles tentaram tomar um prejuízo monstruoso tentando colocar um gadget para fazer os os players utilizarem esse gadget de realidade virtual para poder jogar os bagulho lá não deu certo a gente viu a declaração do presidente do Playstation falando isso sabe não é vou no metaverso não é não é é outra parada essa pessoa não sei se ela é senhora se é senhorita né essa moça essa moça está equivocada também em relação ao que é o metaverso e por que que a galera está e por que que as marcas e as empresas estão estão adquirindo espaços e fazendo publicidade como espaço de publicidade dentro do metaverso e como que ela como que eles estão explorando o metaverso agora para entender qual a forma de interação do seu público com o seu produto e como fazer com que essas pessoas possam participar mais ativamente diminuir o trilho da criação de produtos para o mundo para o mundo fashion e a gente viu trazendo aqui para quem não acompanha a gente dentro do metaverso fashion week o que as grandes marcas falaram foi o seguinte todo o processo de criação de roupas e peças e coisas do mundo fashion já é digital todo não existe falou assim não existe mais você pegar um pedaço de pano e ficar lá botando brilhinho para ver se aquilo é aprovado não existe mais isso tudo é feito no digital e só no final do processo depois de que foi tudo aprovado a peça é construída manda fazer eles falaram que tudo é digital tudo é 3D tudo é design 3D tudo e que faz muito sentido para essa indústria poder colocar colocar essas peças na mão do seu público de maneira antecipada porque até então eles tinham que os designers tinham que prototipar no 3D depois tinha que ser feita a aprovação aí a peça era era fabricada e aí ia testar na mão do público a peça os caras agora eles estão fazendo o seguinte eles falam que muitas vezes a produção dessas coisas é muito cara então o papel do metaverso para eles faz muito sentido porque eles já fazem o design no 3D porque já é assim já é assim pegou do design 3D mete num avatar e solta para o seu público da sua marca brinca o pessoal vai dar feedback tá bom aqui não é legal isso gostei da cor não gostei a estampa podia ser assim a estampa podia ser assado podia ter brilho podia não ter então o pessoal dá feedback em cima do design melhora a qualidade do produto e aí sim o produto é produzido fabricado depois de ter havido feedback do seu cliente melhora o processo de produção alinha as expectativas do cliente final com o produto que está sendo desenvolvido e reduz absurdamente os custos de produção porque muitas vezes é a estampa o tecido não existe precisa ser fabricado o tipo de tecido para aquela coisa é muito caro e você elimina uma parte muito grande desse trilho de desenvolvimento de produtos no mundo fashion cara isso explodiu a minha mente porque até aí eu sempre tirava sarro de metaverso explodiu a minha mente e faz todo sentido numa cadeia produtiva você tentar reduzir custo e melhorar a qualidade do produto final já mais alinhado com a expectativa do consumidor que vai adquirir aquele produto estão errados os caras estão certíssimos por isso que o metaverso para eles principalmente na indústria fashion nessa indústria que vende roupinha para avatar eles estão vendo uma mina de ouro porque reduzir custo é ganhar dinheiro reduzir custo é ganhar dinheiro refazer processo reproduzir refatorar é muito caro meu amigo assim a gente a gente assistiu está gravado no morning crypto no metaverse fashion week a gente assistiu esta palestra a gente assistiu essa palestra juntos a indústria eu acho que era alguém da Gucci se eu pouco me engano falando lá também né pois é o que o pessoal falou aí no chat esses dias um amigo vendeu a conta na Steam no Japão por 3 mil dólares senhor F eu conheço amigos que venderam conta na Steam também fizeram uma baita grana deu baita grana o Elber falou assim modelagem antes da produção é muito importante exatamente o Alberto mandou a holografia é a parada do metaverso indo mais longe tunelamento quântico pela mental desculpe assunto pesado não eu entendo o que você está dizendo por exemplo som binaural para ajudar a reprogramar o cérebro tal eu acho interessante tem umas coisas nessa linha que eu gosto muito transferência de dados da mente é outra história existem estudos aí também nessa linha coisas muito avançadas nesse ambiente muito acadêmico ainda é fato muito acadêmico ainda telepresença sensorial aí vai embora depois que você conseguiu injetar e retirar informações das pessoas aí você tem um controle mais completo o Atomic falou aqui não existiu ainda é de Eron Dorgas pois é pois é é coisa de trouxa que nem ela falou 5, 6 minutos de dopamina você se diverte um pouco você joga jogos encontra com pessoas de maneira digital na questão das bitcoins nem isso você olha o teu saldo você vê que você está rico mas você consegue fazer transação de verdade com isso? consegue 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 já ouviu falar da bit refill você compra até pão você abastece seu carro com bitcoin pois é dá para fazer dá para fazer já mostrei aqui o pessoal já comentou aqui na lá é mas eu só quero saber do bitcoin quando é para comprar pão ah é? é essa essa que é a questão peraí essa que a gente resolve é teve uma teve uma vez que o cara falou eu quero comprar pão e pôr gasolina no meu carro eu falei peraí o senhor já ouviu falar de bit refill? né? mostrei o site e tal né? tá indo até essa semana passada a gente entrou no bit refill de novo né? para ver os produtos conversa do cafezinho né? quero pagar o cafezinho paga paga dá para pagar o cafezinho dá para pagar dá para pagar eu particularmente em 2016 já contei aqui viajei fiz duas internacionais 2016 e 2017 quando fui convidado para palestrar na LABITCONF de 2016 onde lá eu apresentei um projeto de uma DEX com com NFTs e uma moeda era um mercado de pokémons onde você poderia lançar os pokémons que eram NFTs as pokecoins nem se falava NFT não era esse termo que usava na época tá? era eu chamava de ativos únicos e exclusivos então criava os pokémons criava a pokecoin e uma DEX absolutamente descentralizada uma EXTING descentralizada você poderia listar os seus pokémons e outras pessoas poderiam comprar com a pokecoin né? então isso aí fiz lá em 2016 fiz esse projeto funcionar no RSK e fui lá a convite do pessoal do RSK apresentar o projeto rodando fiz ao vivo em 2016 na LaBitConf de 2016 então assim paguei tudo com bitcoin tudo hotel hospedagem viagem alimentação transporte depois quando fui pra Nova York pra lançar o nosso app o nosso app de identidade digital início de 2017 maio de 2017 também só paguei a trip inteira com bitcoin naquela viagem dá pra usar dá pra usar dá pra usar bitrefill tá aí se não quiser nem tirar a bunda da cadeira pra ir no lugar físico pra gastar seus bitcoins usa o bitrefill tá? mas a gente ainda digo e reforço que a gente tem um problema muito grande de mente fiduciária onde a gente fica atrelando o bitcoin ao preço associado do dólar ou do real coisa assim a gente ainda vai chegar num ponto em que isso vai ser desvinculado acredito mas estamos muito longe disso acontecer não é hoje não é amanhã não é ano que vem mas vai acontecer vai acontecer tá? em algum momento mas muito lá pra frente precisa de adoção precisa resolver questões de design uma porrada de coisa você ouviu falar de alguém que comprou alguma coisa importante como a bitcoin? porra cara acabei de contar aqui mano porra mano acabei de contar essa aqui caceta né? nossa mano nossa que isso que isso né? pô não brinca não brinca com nós não mano no Brasil dava pra comprar casa aí cara pela gafisa até pouco tempo atrás não sei se ainda tá aceitando né? mas dava pra aceitar também ô moço eu tô contando aqui a história dá pra comprar sim dá pra comprar a única coisa você pode comprar pão pode comprar você pode pagar sua netflix com bitcoin dá pra pagar netflix dá pra pagar HBO max né? pra assistir o guerra dos tronos lá né? dá pra comprar pizza cara você pode olha só olha só se tiver em são paulo se tiver em são paulo você vai lá na pizzaria morais ali na brigadeiro luiz antônio a pizzaria tá aberta desde 1930 ali no lugarzinho dela tá? uma galera super bacana super tradicional uma pizza mas uma pizza uma pizza deliciosa você pode comprar pizza com bitcoin lá sabia? pois é uma das coisas mais importantes na vida de uma pessoa que é poder comprar comprar pizza você pode pagar com bitcoin se você quiser lá sem dúvida sem dúvida paga lá ainda paga com a lightning network ainda paga na hora paga na hora dá né? é isso aí você pode pagar seu iFood pode pagar ó o Elber colocou ali pode colocar pagar o Uber né? nossa dá pra pagar um monte de coisa não é importante? pô como não é importante? lógico que dá dá pra pagar um monte de mercado você pode comprar muita coisa com bitcoin né? que não fosse uma arte digital você já ouviu falar uma coisa de dopamina você se diverte um pouco você joga jogos encontra com pessoas de maneira digital na questão das bitcoins nem isso você olha o Mateus Salvo você vê que você tá rico mas você consegue fazer transação de verdade com isso? você já ouviu falar de alguém que comprou alguma coisa importante como a bitcoin que não fosse uma arte digital? como assim mano? como assim só compra arte digital você tá doidona ô moça? como que é mano? qual é que é? arte digital com bitcoin tá comprando agora só apesar da counterparty poder comprar lá em 2014 2016 não counterparty não counterparty 2014 2015 counterparty 2015 que já aí você comprava com bitcoin porque só tinha bitcoin ainda não tinha o ethereum mas assim até o início do ano você nem comprava essas artes digitais aí com bitcoin apesar que eu não comprei com bitcoin eu comprei com stacks no meu cyberpunk lá pra poder ter acesso lá no blog que foi uma chave de acesso no blog que era uma espécie de nft mas você mal comprava com bitcoin você comprava com ether não era nem bitcoin mas agora compra tem um monte de originals aí que tá tá aí tá aí né tá aí mas dá pra comprar com bitcoin dá né dá agora dá você já ouviu falar a bitcoin ela é só o topinho ela é a ponta do iceberg dessa história toda embaixo dela existem muitas coisas que são atreladas como por exemplo o blockchain né embaixo dela existem muitas coisas que são atreladas como por exemplo o blockchain né que você já deve ter ouvido falar mas talvez você não saiba o que é o blockchain ele é uma tecnologia de registro que permite armazenar dados de forma segura transparente e descentralizada é basicamente um registro digital de transações que é compartilhado entre diversos participantes sem que haja necessidade de um intermediário pra validar todas essas transações esse sistema ele é usado dentro dessas criptomoedas tipo a ethereum que foi criada por um adolescente que jogava World of Warcraft e que um dia ficou revoltado porque um item do jogo dele sumiu e daí ele criou uma moeda digital essa história é real tá o Vitalik é um dos maiores gênios que a gente tem na atualidade não é que foi criada por um moleque não é um a descrição foi ok a descrição foi boa a descrição a descrição de blockchain ela foi boa foi boa mas ela tá desmerecendo o Vitalik num momento em que uma coisa básica tipo perdeu o seu item por que que perdeu o item porque tava preso dentro de uma conta num ambiente centralizado posso descentralizar isso? posso pra poder descentralizar isso o que que ele fez? né o que que ele fez? ele não copiou só o blockchain no bitcoin não fez o que a maioria das pessoas que estavam dos projetos até aquele momento que estavam fazendo que era um fork do bitcoin pra poder lançar sua própria moeda seu próprio esquema e tivemos casos até de brasileiros que forcaram o bitcoin falaram que estavam fazendo uma coisa muito melhor que o bitcoin e tal e aí teve falhas lá é que permitiram imprimir milhões de moedas porque o cara quis mexer no código e tudo né não é o caso não é o caso a proposta do Vitalik isso aqui pode o que aconteceu depois e ter trazido um monte de esquema é outro caso isso aconteceu por causa do ethereum isso é fato aumentou muito mas a inovação que o ethereum se propôs a fazer era uma inovação muito muito grande não é uma coisa de um moleque que foi lá e simplesmente copiou o github e fez não a parada foi feita do zero o maluco malemar trabalhando no desenvolvimento de uma linguagem de programação de uma máquina virtual com um sistema operacional próprio que trabalha de maneira descentralizada tá isso é um fato isso é um fato pode não gostar do ethereum mas que é fato que aquela coisa tá tá rodando tá funcionando né tem suas tretas políticas por causa da classe dominante que controla e determina os rumos é uma coisa mas de tecnologia tem muita inovação sendo desenvolvida lá e ela reduzir isso a um adolescente que tava jogando world of warcraft não é bem por aí o vitalic é um geninho cara não é um gênio o vitalic é um gênio não tem o que falar do cara né ou nak consigo ver o ed rasgando a camiseta de raiva essa camiseta rasgo nunca meu amigo mas rasgo é nunca né camiseta planeta bitcoin mano vou rasgar mas você tá maluco cara né você tá doidão você tá doidão e daí ele criou uma moeda digital olha só como ela desdenha eu tô falando do vitalic se você nunca ouviu falar da história desse menino é bizarro e daí ele conheceu é bizarro cara olha o vitalic todo esse radicalismo das bitcoins e falou hum só que ele não entrou pra bitcoin ele não comprou lá embaixo na base da pirâmide ele falou quer saber eu vou criar minha própria porque aí eu sou o topo da pirâmide mano o vitalic ele é um dos cofundadores da bitcoin magazine ele escrevia pra bitcoin magazine e ganhava seis bitcoins por artigo seis bitcoins por artigo da bitcoin magazine o cara tem muito conteúdo publicado no bitcoin talk ele mantém um blog há muitos anos esse cara escrevia sobre bitcoin durante muito tempo até que num determinado momento ele falou cara eu acho que eu posso construir uma coisa melhor que o bitcoin na cabeça dele que junte tudo isso que tá sendo construído ao redor do ecossistema do bitcoin e coloque tudo dentro do mesmo ecossistema foi isso naquela época a gente tinha já falei várias vezes aqui a gente tinha colorage coins a gente tinha nfts a gente tinha projetos de dns de identidade digital tudo acontecendo de maneira satélite ao bitcoin o ethereum o que ele fez pegou tudo isso e botou dentro do mesmo ecossistema utilizando o mesmo sistema operacional virtual de blockchain que é a EVM ethereum virtual machine um sistema operacional que executa é executa é código né você faz um programa ele roda esse código e funciona de maneira descentralizada e ele fez ele foi lá propôs capenga não tô dizendo se é bom se é o melhor não mas foi lá e fez isso é uma inovação sem tamanho e que possibilitou o desenvolvimento de outras inovações muito grandes que vem a partir dessa isso é um fato isso é um fato né porra cara você é o topo da pirâmide aí é outra história eu vou né a gente a gente falar que o modelo econômico seguido pelo ethereum é extremamente questionável é é questionável não dá pra não dá pra defender o pre-mining não dá pra defender a alocação né a distribuição inicial não dá pra defender a os mandos e desmandos a influência do vitalic no projeto não dá pra defender não dá mas não dá pra dizer também ou jogar fora toda a tecnologia que foi e está sendo construída porque ele é um era um adolescente né e ainda vem mandar uma mentira é mentira é mentira o vitalic é cofundador da bitcoin magazine uma das maiores empresas que produzem eventos e material e conteúdo sobre o bitcoin e o vitalic ganhava seis bitcoins por artigo escrito ele trabalhava por bitcoin ele trabalhava por bitcoin isso é desinformação você quer ganhar dinheiro com moeda digital crie uma a empresa do vitalic não nem sempre nem sempre vai ganhar dinheiro não é não é uma não é uma regra foi única e exclusiva não de criar uma moeda digital que é a etéreo uma dele né não ele permitiu que qualquer pessoa criasse a sua própria pirâmide o vitalic com sua empresa etéreo ele permitiu que toda e qualquer pessoa criasse a sua própria moeda digital não são tokens totalmente diferente da moeda digital a forma como elas são feitas tanto é que ela precisa de etéreo para poder rodar né ela precisa de etéreo para pagar o gas que é o que abastece o funcionamento dos smart contracts para que eles rodem e possam processar os saldos e as transações desses tokens né tem muito projeto legítimo tem muita fraude não é que ela coloca como se é tudo que está sendo criado é esquema PONSE você cria uma cria um token automaticamente é esquema PONSE não não mesmo não mesmo né pode ser utilizado para milhas pode ser utilizado para programas de fidelidade pode ser utilizado para voto pode ser utilizado para votos dentro de organizações descentralizadas que são as DAOs né um monte de coisa mas existe golpe mas não é o golpe que manda né a tecnologia existe e a tecnologia é benéfica agora infelizmente como os esquemas PONSE com boi com tulipa com voip com né marketing como que é esquema de marketing é marketing multinível geral aí de tudo né traz golpista e golpista o que ele quer fazer ele quer um jeito mais fácil dele praticar o golpe dele contra pessoas que não tem o conhecimento de avaliar que é o que a gente combate aqui com o Money Crypto tentando trazer informação para vocês tem uns esquemas assim bem cabeludo que rola no Brasil eu não vou entrar nesse mérito porque essas pessoas vão querer a minha cabeça mas é isso gente a pessoa graças a Ethereum pode criar uma moeda digital e hoje em dia engana seus seguidores para comprar uma moeda digital fato concordo concordo e não é um problema o fato de você poder criar a moeda o problema é a cabeça do golpista que se aproveita de uma tecnologia legítima ou uma coisa legítima para dar o seu golpe como eu disse feito com carro com pix com Voip com telefone celular com boi no Brasil boi gordo boi gordo tulipa na Europa assim é um negócio que nem existe e você seguidor da pessoa está comprando porque está a Ethereum por trás e o dono da Ethereum é rico o dono é mas as outras pessoas que estão nesse esquema não são porque não estão no topo da pirâmide Ethereum não é esquema também não é esquema também eu nunca falei isso tá bom eu nunca falei que esse esquema rola no Brasil também e que hoje em dia qualquer um pode ter sua criptomoeda acho que eu vou criar também a minha Carol Capelium eu vou ficar rica porque eu estou no topo da pirâmide gente tem muito seguidor tem 2 milhões e 600 aqui tem quase 1 milhões no TikTok tem 1 milhão no Instagram 2 milhões no Facebook coitados então entenderam porque tem que fazer um react desse conteúdo olha só a quantidade de pessoas que ela está impactando estamos falando de muitos milhões de pessoas tudo bem que existe um cross entre as pessoas de redes diferentes mas mano ela impacta com uma informação falsa informações falsas muitas mentiras muita desinformação muitos pontos equivocados essas pessoas e é muito errado então a gente precisa fazer um mínimo um mínimo assim de com fatos tentar trazer luz ao que ela está falando né porque cara é muita gente impactada é um trabalho que eu particularmente tenho e faço de quantos anos né de quantos anos e que é complicado é complicado a gente quando a gente olha e vê uma pessoa com tanta influência um tanto que abrange um grupo de pessoas tão grande e que vai trazer um dano um dano um dano de conhecimento a essas pessoas porque se ela tem tanto seguidor é porque as pessoas gostam acompanham e consomem esse tipo de conteúdo por mais por mais errado errôneo que seja muitas vezes né assim eu acho que o trabalho que ela está fazendo é obviamente se ela como o pessoal no chat falou se ela já tem como modus operandi criar conteúdos falsos pra trazer engajamento e a gente já discutiu aqui na live também métodos e técnicas pra se conseguir engajamento através da desse tipo de coisas conspirações e essas coisas é eu entendo do ponto de vista do trabalho dela do ganha-pão dela eu não acho que isso seja um trabalho ético e é moralmente questionável embora ela possa fazer eu acho que ela não deveria fazer esse tipo de trabalho sem uma pesquisa aprofundada sem um mínimo de conhecimento da coisa como ela funciona sem conversar com profissionais sérios ou buscar não estou falando nem de mim sou nem profissional disso aqui mas existem profissionais pessoas extremamente qualificadas que estão fora da parte do culto mas que tem um conhecimento bastante aprofundado são pessoas moderadas que podem trazer luz e conhecimento a muitos dos pontos que ela abordou aqui que são infelizmente falsos informação é errada ou desvirtuada né muito complicado já imaginou se cada um desses meus seguidorzinhos bem manipulados aqui por uma hipnose que eu faço enquanto você assiste meu vídeo vai lá e compra uma bitcoin da Carol Capel então muita gente faz isso isso é errado muita gente faz isso isso é errado isso se chama golpe isso não tem nada a ver com bitcoin isso tem nada a ver com ethereum o golpista dá o golpe com o que ele tem em mãos com o que ele pode manipular de pessoas para adquirir tem gente dando golpe vendendo bijuteria barata tem gente dando golpe vendendo maquiagem de baixa qualidade por preços altíssimos porque tem uma grande rede um grande network uma grande rede de seguidores não precisa ser o bitcoin não precisa ser o ethereum o golpista dá o golpe com o que ele tem em mãos é uma menina essa é até pesada né recentemente uma menina do tiktok que está vendendo vela aromática com cheiro de partes íntimas dela e um monte de gente vai comprar um monte de gente vai comprar e aí né pô cara é complicado é complicado se você fizer para as pessoas se for um golpe sim se não tiver nenhuma proposta de valor né for só uma moeda com um fim único e exclusivo de ganhar dinheiro é golpe simples assim é simples assim tá o que a gente fala para as pessoas não pratiquem golpes e analisem os projetos que vocês quiserem apoiar faço análise de acordo com o que a gente ensina aqui na live não ensina porque eu não ensino qualquer nenhum eu compartilho as coisas que a gente comenta aqui na live de maneiras de analisar projetos para você saber qual a proposta de valor real do projeto é tão simples quanto isso ai gente isso não existe de verdade eu nunca falei isso nossa eu nunca falei isso eu nunca eu nunca faria isso mas eu conheço gente que faz e você também conhece essa é minha cara de pena pelas pessoas que compraram moedas digitais de outros influencers é concordo com ela falar o que com o Comana que não tem o que discordar dela uma porrada de influencer aí né empurrando criando do cara que a gente acompanhou alguns vários aqui na live a gente acompanhou alguns vários aqui na live né lançando projetos projetos scam que a gente sempre traz aqui na live infelizmente esse aspecto é um aspecto podre da sociedade não é da tecnologia que foi criada é da sociedade projetos ruins sem pé nem cabeça que não param de pé com o único intuito de transferência de renda a sua pra eles é isso né mas eu não julgo não tá a gente faz isso por pura ignorância eu não julgo não mano é a única coisa que você tá fazendo você chamou o cara de trouxa moralmente questionável não ético como você não julga é o que você tá fazendo no vídeo inteiro segue uma linha pelo menos que isso a gente faz isso porque a gente não sabe e as pessoas sabem que a gente não sabe as pessoas agem essas pessoas que agem de má fé elas agem em cima das nossas ignorâncias isso é um fato ela não mentiu aí também isso é um fato muita gente entra no golpe por ganância existe os que entram por ganância e existe os que entram por ingenuidade tá porque são pressionados aí por amigo familiar tal que cara e já comentei aqui na live é muito fácil do brasileiro cair em golpe porque o brasileiro vive fudido vive fudido vive endividado qualquer oportunidade que o cara tem de ganhar dinheiro fácil ele entra em esquema ele entra em esquema e a galera galera que monta esses esquemas de golpe eles trabalham muito no marketing trabalham demais pra maquiar a coisa como uma coisa maravilhosa e aí meu amigo sai trazendo um monte de gente a diferença é que eles são golpistas e criminosos mas nem todo mundo que cai no esquema desses caras é uma pessoa que tá agindo de má fé são muitas delas são pessoas que não tem conhecimento são pessoas muitas vezes humildes que pegaram a poupança da vida pra tentar melhorar de vida e o que elas fizeram na verdade foi transferência de renda isso eu já comentei aqui diversas vezes diversas vezes isso que ela tá falando é uma realidade só que a gente não pode confundir o ato desses criminosos golpistas com a tecnologia que tá rodando e que vai continuar rodando por muito e muito tempo e que não foi criada com esse intuito mas como golpista é golpista ele pega absolutamente qualquer coisa e transforma em golpe qualquer coisa tem golpe de árvore os caras estavam os caras estavam vendendo árvore de reflorestamento porque aí a madeira ia crescer a árvore ia crescer a madeira ia virar papel ia ser vendido o cara ia ter o retorno do investimento ele ia comprar as mudas que iam ser plantadas em tal lugar mas o cara não tava nem vendo era árvore gorda né se bobear tinha o boi gordo árvore gorda vieram me chamar pra esquema desse cara de plantio de árvore de reflorestamento tem esquema de pirâmide em cima disso ele vai falar que porra mano né é bizonho é bizonho na Camigos é golpe porra na Camigos é a Dow aí do WB400 pelo que eu fiquei sabendo assaltante usa moto pra roubar a moto é fraude pois é pois é né pois é tô contigo Atomic é nessa linha é nessa linha como eu falei não vou me aprofundar muito já falei mais do que eu devia e tem gente que vai se doer muito, muito, muito com isso então já peço desculpas antecipadas se você se doeu com o que eu falei é porque provavelmente o que eu falei é verdade a história bom eu particularmente não me doei eu não me doei como eu disse aqui eu tô tentando fazer um conteúdo educacional tentando trazer luz e fatos e tentar trazer embasamento pra tentar mitigar o potencial dano que ela vai trazer aí pros seus seguidores porque infelizmente tem muita inverdade aliás né a quantidade de vezes que eu tive que pausar esse vídeo pra comentar uma frase dela talvez mostre cede o acumulo de conhecimento das familiar no Brasil a que filho e para jogar na escola para estado educar e ter retribuícao de carrinho igual a pet nossa foi pesado isso aí é tão louca mas tão louca mas tão louca que teve uma época que tinha um joguinho chamava Crypto Kitties que foi o primeiro desses esquemas aí de NFT ele não era um jogo vai era um jogo foi o primeiro que você podia né mergiar os gatos né era um joguinho que você comprava gatinhos ali dentro do jogo e é uma febre porque ai o meu gato ele é azul o seu gato é verde o meu gato vale 30 mil a mais que o seu e as pessoas compravam com dinheiro de verdade e a promessa dentro do Crypto Kitties era uma só tá era a mesma promessa da Bitcoin que vai te deixar rico que você vai ficar rico puta pior que não cara eu acompanho eu tive um problema gigantesco com o lançamento do Crypto Kitties né eu particularmente tive um problema gigantesco já contei aqui a história quando eles lançaram o Crypto Kitties a procura foi tão grande que a rede do Ethereum parou parou por dias assim foi até por isso que a gente migrou pro Ethereum Classic e o FIF ficou impossível você jogava uma transação ela batia na mempulka e desaparecia imediatamente foi caótica aquela época e o Crypto Kitties ele foi criado a criação do Crypto Kitties a criação era pra fazer primeiro o NFT e segundo criar o primeiro jogo ou a ideia de jogo ou uma gamificação onde você pudesse mergiar os bichos pra fazer um bicho novo era essa a ideia era essa a ideia eles criaram uma lógica onde tinham bichos que tinham mais atributos atributos mais raros pra trazer aquele conceito de escassez pro mundo dos NFTs também dos ativos digitais únicos exclusivos NFTs não fungíveis e você poder juntar dois juntar três sei lá junta com outro e vai dando os bichos diferentes a ideia inicial era essa a ideia inicial era essa agora obviamente o povo porque era um número limitado de criptoquires se eu pouco me engano tinha uns ovos que chocavam lá você podia pegar um ovo que liberava ovo de tempo em tempo e aí você podia pegar um ovo que chocava lá com criptoquire e tal e aí as pessoas começaram a comprar e virou uma febre eu estava eu estava na na Consensus em Nova York em 2017 criptoquires tinha sido lançado no final do ano anterior e eles venderam criptoquires lá criptoquires por 150 mil dólares teve um leilão de criptoquires foi uma loucura todo mundo queria pegar aquele criptoquire lá e quem levou o lance lá foi de 150 mil dólares se eu pouco me engano teve um leilão em 2017 na Consensus de de 2017 em Nova York eu estava lá na aquela mesma Consensus onde rolou o New York Agreement onde eu estava lá também né por acaso eu estava lá também lançando meu app é a treta da desculpa da Segwit é teve o leilão de criptoquire isso é uma loucura ICOs explodindo aquela Consensus lá foi histórica aquela Consensus foi histórica nossa minha garganta travou fechou tá rolando acho que muito pólen aqui aí agora que eu ganhei asma né de presente é me ataca as coisas tudo né aí coisa fica feia então é testemunha ocular da treta pois é veio veio é que se infinit veio depois veio depois os criptoquires vieram primeiro né inclusive obviamente a coincidência do destino aí mas o sistema de controle de acesso dos criptoquires lá atrás ele era muito 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 parecido né muito muito parecido com o sistema de controle de acesso que eu criei que foi o primeiro controle de acesso que pra smart contracts que existiu né e eu criei tá lá no meu github inclusive access control né e é o criptoquires utiliza uma coisa muito parecida né óbvio que eu nunca vou bater eles não copiaram do meu mas como a coisa se transforma no mundo do open source pode ser que alguém tenha utilizado que alguém tenha utilizado que alguém tenha utilizado que chegou lá na criação dos criptoquires e foi criado com uma coisa parecida né mas muito muito parecido com uma paradinha que eu criei lá de controle de acesso muito legal tá lá no meu github também quem quiser ver tá rico se você tiver sabe quem ficou rico com essa história toda o dono do software a pessoa que criou o criptoquires o topo da pirâmide agora se eu for falar sobre quem cria uma empresa de sucesso não fica rico com uma empresa de sucesso quem que fica rico com o topo de pirâmide que ela tá criando com a venda de cursos dela não é ela não é pirâmide cara você montar um negócio não é não necessariamente é pirâmide existem negócios que são pirâmide tem negócios que não são pirâmide ele montou uma série de criptoquires que tinha uma lógica pra criação dos ovos lá é você podia até pegar o ovo de graça inclusive tá você podia até pegar o ovo de graça quem ficou rico com a venda do paypal e tá e tá até fazendo foguete agora pra ir pra Marte né é pirâmideiro Elon Musk é pirâmideiro né a Google é pirâmideira a Google é pirâmideira nessa plataforma que ela tá usando né empresário ficando rico nossa topasmo né Atomic porra cara não é por aí moça não é por aí só sobre NFT pra trazer o assunto em todo esse nível de detalhe que eu trouxe o assunto das bitcoins aqui pra vocês eu ia precisar de outro vídeo e eu não sei se vocês se interessam por isso então por favor comentem aqui embaixo se vocês querem esse vídeo que eu trago aqui pra vocês talvez em outra oportunidade não existe almoço grátis você não vai ficar rico sem você trabalhar você não vai ficar rico sem você se esforçar sem você estudar sem você produzir algo de valor pro próximo isso concordo com concordo contigo mas as pessoas se iludem com promessas fáceis e saibam meus amigos meus queridos que nada nesse mundo é fácil ganhar dinheiro não é fácil você conhece alguém que ficou rico com bitcoin a pessoa não tá rica ela só tem o dinheiro armazenado porque o rico mesmo é aquele que pode comprar o que ele quiser na hora que ele quiser é aquele que pode que eu conheço cara conheço um monte porra conheço vários muitos e as pessoas que tem bitcoin independente da quantidade são as pessoas mais ricas do planeta porque com o bitcoin elas vão poder comprar uma coisa que vai ser tá sendo retirada delas a liberdade a liberdade é a sua privacidade a sua capacidade de exercerem sua autonomia a sua soberania em um mundo altamente conectado digital com muito monitoramento e vigilância sobre tudo que você tá fazendo então quem tem bitcoin é uma pessoa muito rica muito rica independente da quantidade por incrível que pareça independente da quantidade de satoshis que você tenha com você se você quiser gastar você pode gastar se você quiser gastar depois em algum momento talvez você vai ter uma oportunidade de utilizar seus bitcoins e num momento em que você vai precisar esses bitcoins pra poder preservar a sua liberdade pode ser que aconteça pode ser que nunca aconteça sei lá mas eu sou do tipo que gosta de prevenir né independente da quantidade você pode ter um satoshi pode ter 100 satoshis pode ganhar um satoshizinho aqui no final da live que nem a gente normalmente faz pode ser um satoshizinho cara pode ser um satoshizinho é uma preservação de liberdade ou pelo menos a chavezinha pra sua liberdade que você vai ter lá pro futuro sabe-se lá quando fazer o que ele quiser na hora que ele quiser o rico de verdade tem liberdade financeira mas não é sobre isso que a gente fala sobre o Bitcoin que eu concordo com você eu concordo e o Bitcoin ele te traz liberdade liberdade enquanto o Bitcoin traz liberdade financeira a criptografia traz liberdade de comunicação liberdade de expressão liberdade de um monte de outras coisas estamos falando disso mas a gente moça 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 é disso o Bitcoin é isso é isso alguém tem que falar pra ela que o Bitcoin é isso não é o que ela tava falando antes o Bitcoin é isso ô moça tá de brincadeira aí você tá de brincadeira o rico de verdade tem liberdade é disso que eu tô falando e eu nem tinha visto ela falar isso ainda ô meu Deus ele não está preso a um galpão cheio de sistemas minerando cripto pra ele mas o que a gente vai dar uma empresa é um data center cara é um data center meu Deus do céu é um data center o data center faz um trabalho de processar dados cara é isso que faz o negócio lá mano ô meu Deus do céu ô meu Deus é brincadeira o Bitcoin não tá não tá armazenado lá moça você precisa entender o que é o Bitcoin cara o Bitcoin não tá armazenado lá não tá não tá aquilo lá faz processamento de dados é um data center de processamento de dados processam transações né o dinheiro da Visa tá lá no data center da Visa não tá né não tá no banco o dinheiro da Visa tá no banco o Bitcoin tá na sua wallet que tá com você e lá é o local que faz o processamento das transações o Bitcoin não fica guardado dentro do balcão pelo amor de Odin né não é que nem os caras que foram roubar ATM de Bitcoin no Brasil porque achou que tinha Bitcoin dentro do ATM não tá lá não tá lá não tá no galpão o Bitcoin não fica não tá ele tá numa wallet não tá numa chave privada que vai tá em posse sob posse de alguém é isso não fala isso tá vindo bem pô cara né ser rico é o cara que tem a sua liberdade financeira preservada é isso que a gente tá falando sobre o Bitcoin é isso aqui ó uma frase uma frase é isso é isso né ó mano mas na sequência ela já mandou a mineração do galpão véi meu Deus moço não não as pessoas gostam de coisas fáceis e depois elas se questionam porque que elas não se dão bem pô isso é fato 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 né o pessoal que atalha o povo que atalha eu vou falar uma última coisa aqui pra encerrar esse vídeo que eu sei que ele já tá gigante última mas anotem num caderninho só tem valor quem gera valor só tem felicidade quem gera felicidade não vou discordar do senhor investir em uma moeda digital não produz valor pra nada nem pra ninguém você só tá armazenando armazenando um negócio pra sempre você não está produzindo valor pra alguém mas peraí como que você tá armazenando um negócio e o negócio não existe como que você tá armazenando um negócio e o negócio não existe começa por aí segundo investir gera valor vamos combinar vamos combinar assim aqui ela tá indo contra todo tipo de investimento pelo amor de Deus cara né não é só quem produz que gera valor o investimento gera produz porque ele permite que os criadores e inovadores possam ter fôlego pra desenvolver fôlego e recursos pra desenvolver aquilo que vai gerar valor eles vão gerar valor produzindo as coisas pelo amor de Deus não vem me criminalizar o investimento porque muitas das coisas que acontecem no planeta seriam impossíveis de serem desenvolvidas se não houvesse investimento independente um projeto de investimento numa criptomoeda num projeto que seja legítimo vai dar fôlego e recursos para que o projeto seja desenvolvido e gere valor no futuro com entregáveis isso é um é um fato pelo amor não 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 criminaliza o investimento não criminal cara criminalizar o investimento é tipo falar que só quem gera só tem valor quem gera valor não é por aí não é por aí não é por aí não é por aí investimento gera valor também se não é o investimento que gera o valor diretamente ele gera o valor indiretamente porque é ele que financia quem vai gerar a coisa então assim pelo amor né é direto é direto nem é indireto é direto né caramba né pô aí vamos combinar que aí ficou difícil né né caramba mano não ajuda não ajuda ninguém não gera valor pra ninguém não gera valor nem pra você mesmo tem um monte de projeto que não gera valor pra ninguém não gera valor pra você que é golpe concorda nessa parte sim mas o investimento peraí vamos voltar vamos pegar a frase inteira de novo mas anotem no caderninho só tem valor quem gera valor não só tem felicidade quem gera felicidade investir em uma moeda digital não produz valor pra nada nem pra ninguém você só tá armazenando um negócio pra sempre você não está produzindo valor pra alguém não ajuda ninguém não gera valor pra ninguém não gera valor nem pra você mesmo e eu já avisei aqui no começo desse vídeo que essa história tem toda uma pegada de seita só as pessoas que não perceberam isso ainda um monte de gente já percebeu a gente assume que existem seitas e cultos e mistureba porque o povo é maluco o povo é maluco o povo mistura tudo o povo mistura tudo agora se você vai armazenar alguma coisa essa coisa que você está armazenando ela existe você está guardando seu vídeo no youtube seu vídeo existe no youtube ou não existe é digital existe seu curso de inglês que está na hotmart que o povo aí do chat falou eu não fui ver ainda mas o povo falou que é lá no hotmart que vende lá tem até o referral existe de alguma maneira existe de alguma maneira agora investir o ato de investir gera valor gera valor o ato de investir gera valor se o projeto for ruim vai gerar valor só para quem criou se o projeto for bom vai gerar valor para as outras pessoas porque empreendedores legítimos empreendedores inovadores que criam coisas de verdade pensando em soluções para problemas reais eles pegam esse dinheiro do investimento transformam esse investimento em valor que vai ser consumido pelas pessoas isso vai gerar mais valor que vai abastecer todo mundo e o investidor no final das contas é óbvio que ele vai ele não está dando dinheiro porque nenhum investidor aí é uma boa uma caridosa que só quer fazer doações não ele espera retirar o retorno do seu investimento com juros bem gordo bem gordo para que ele possa pegar esse dinheiro multiplicado dos juros e investir num outro projeto ou reinvestir no mesmo projeto para fazer com que ele cresça mais e mais rápido não está gerando valor porra é lógico que gera valor não importa se você está investindo numa produção de palito de fósforo ou se você está investindo numa produção de um projeto de criptomoeda legítimo só que tem que analisar muito bem no que você está investindo o problema é que tem muitos golpes travestidos de projetos interessantes que são apenas caça-níqueis cassinões para levar o seu dinheirinho isso é fatasso isso é fatasso e eu vou falar assim abertamente de coração aberto que eu não tenho objetivo nenhum de te obrigar a acreditar naquilo que eu estou falando como não como não você falou essa é a verdade queira você ou não eu tenho 50 mil anos de mercado financeiro eu sei o que é a verdade eu sei o que estou como assim como assim você está dando carteirada utilizando a autoridade utilizando todas as falácias possíveis eu estou aqui colocando a situação para você você chamou o pessoal de trouxa você chamou o pessoal de trouxa falou que o pessoal é moralmente questionável está com a ética o burra mano qual é e é justamente porque existem pessoas muito inteligentes que sabem que a população mundial é fácil de manipular com promessas vazias que existem pessoas que acreditam nessas coisas pô você olha o que ela está falando dela mesmo e esse vídeo é a maior pegadinha que ela já fez na interwebs ela é tipo humano é tipo o Cid do não salvo é uma é uma alma obscura né misturada com o espírito de porco do Cid encarnado num corpo feminino deve ser cara deve ser porque cara ela está falando uma coisa que ela está fazendo com o vídeo dela manipulando uma cacetada de gente cara porque meu amigo o Cid Cid desculpa aí Cid desculpa não me processa Cid não me processa se você se sentiu ofendido não era essa a intenção mas cara é o pelo amor cara que mercado estranho que essa moça opera era se ela de acordo com o chat é o modus operandi dela fazer esse tipo de vídeo com mano mentiras grotescas sobre todo tipo de assunto meu pô cara que jeito você acha que isso é uma forma ética e moral de se ganhar o dinheirinho das pessoas que estão investindo na sua criação de conteúdo puta mano é pra você ver como muitas coisas muitas vezes tem um valor muito baixo e tem um preço alto né ela faz uma comparação que meu deus do céu cara né ela eu acabaria enquadrando o projeto dele porque assim é um vídeo o vídeo é bem produzido ela tem uma técnica uma oratória muito interessante ela consegue captar a atenção da pessoa ela utiliza o vídeo tem todo aquele formato de vídeo de teoria conspiratória que prende atenção foco só no rosto óculos cabelinho arrumado a expressão tudo muito claro pra trazer um fundo de seriedade pro negócio que ela tá falando e autoridade pra pessoa dela ela mete as carteiradas tal e vai e vai e cara é bizonho cara é bizonho é bizonho eu acho que não precisava eu eu acredito que ela poderia criar conteúdos sérios com boa pesquisa baseado em fatos baseado em informação real né não precisava trazer informações aí tudo de teoria conspiratória informações defasadas utilizar isso como verdade né coisas que já foram superadas porque tem informação que não é falsa ela só tá desatualizada ela não sabe que já existem redes que resolvem o caso da escalabilidade do bitcoin por exemplo né mas faltar com informações ou tentar utilizar determinadas informações reais por exemplo o vitale que era um adolescente que jogava wow e ficou extremamente insatisfeito pelo fato de ter perdido seus itens isso é um fato ladrão se repete parece o mesmo disclaimer do Felipe Neto pois é o o o que ela falou sobre o vitale que é verdade mas utilizar isso pra reforçar uma mentira isso é muito errado isso é muito errado a gente quando quando eu tento combater fake news quando eu tento trazer trabalhos ou projetos que possam ajudar a combater fake news eu falo sobre isso é esse tipo de atitude que a gente tem que combater na internet porque é disseminação de informação falsa e ela tem um poder muito grande ela chega em muita gente tem muita gente que segue essa moça né e estão sendo impactados por um conteúdo puta inverídico falso é um conteúdo que manipula exatamente o que ela acabou de descrever é o que ela fez com esse vídeo conscientemente ou inconscientemente se for inconsciente deveria se verificar de qual fonte que ela adquiriu essa informação se foi consciente aí a gente tem um problema maior porque aí isso vai estar vinculado ao caráter da pessoa que sabe e tem consciência de que ela está propagando informações falsas para conseguir engajamento e com isso fazer dinheiro e aí ela está executando a mesma coisa da qual ela está criminalizando outras né é complicado isso é complicado e os bonito vão me perguntar que tipo de investidor é você que nunca comprou sequer nenhuma criptomoeda e eu vou te responder tá eu sou o tipo de investidora que gera valor o meu dinheiro está investido em empresas que vão gerar valor para outras pessoas então está aí cara ela acabou de meter o pau no lance do investimento e ela está falando que está investindo em empresas que vão gerar valor oi 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 e por consequência e as pessoas podem investir assim como existem projetos de criptomoedas legítimos existem legítimos existem quantas empresas legítimas e quantas empresas absolutamente ilegítimas que foram criadas com o único intuito de fraudar da mesma maneira eu vou receber aquilo em troca de dividendos eu acredito no valor das coisas acredito no valor das pessoas acredito que ações tem verdadeiro valor e é exatamente por isso que eu gero valor e eu recebo valor em troca a pergunta é quantos papéis de ações ela tem guardado na casa dela duvido duvido que tenha um duvido 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 ela vai ter uma ação que ela utilizou um broker digital e vai falar pra ela que ela tem é dela confiar que tem mesmo ou não e valor nesse planeta que vocês vivem se você ainda não percebeu se traduz por dinheiro dinheiro de verdade compra coisas de verdade exatamente exatamente ilusões compram ilusões e é justamente porque existem pessoas que sabem que você vai acreditar nessas ilusões que essas pessoas continuam te vendendo essas ilusões estamos falando de novo dos golpistas estamos falando aqui dos piramideiros dos golpistas estamos falando disso eu tenho um caso recente aqui de MHV é até interessante tem um amigo próximo trader profissional trader profissional ele atuava utilizando um broker x tal lá tal o broker foi pro espaço foi pro espaço foi pro espaço tá e passou um perrengue assim mercado tradicional não era não era criptomoeda não tá é tradicional broker de tipo 20 anos o o o a empresa empresa assim de cara mais de década décadas no mercado empresa conceituada mercado estabelecida tal o broker foi pro espaço e o dinheiro foi pro espaço tá então tá passando um mau perrengue passou um mau perrengue por conta disso porque ele utilizava o próprio dinheiro lá no broker tal e né e aí aí estratégia de cada um e se ferrou se ferrou numa dessa tá porque tá aí é isso o broker falir pois é agora o bitcoin na sua wallet ninguém tira ninguém tira ninguém tira ninguém tira bitcoin na sua wallet bitcoin exchange bitcoin banco bitcoin na mão dos outros e bitcoin na mão de golpista não é seu né não é seu a gente tá cansado de saber que ele não é seu né eu vou ficando por aqui com mais um vídeo eu espero de verdade que você tenha gostado se você gostou maravilha tamo junto se você não gostou eu sinto muito não tô aqui pra te agradar um super beijo e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos que pai eu gostei do vídeo dela eu gostei eu não tenho não tenho problema não gostei do vídeo eu acho que é um vídeo que pôde ajudar a gente a criar um conteúdo interessante em cima e eu sem sombra de dúvidas eu acho que foi uma oportunidade interessante pra pra poder falar mais é sobre essa porque assim tudo que ela trouxe são coisas que a gente já escuta nesse ecossistema há muito tempo mas a gente escuta isso por pessoas que são desinformadas né eu sinto muito pelo fato dela ter trazido isso como uma uma carterada de verdade sendo que putz cara muitas muitas e muitas das coisas que ela falou no vídeo são informações falsas inverídicas ou deturpadas onde ela usa uma informação que é verdade pra contar uma mentira que é muito ruim é muito ruim esse tipo de atitude mas assim eu acho que a gente pôde pelo menos aproveitar essa oportunidade pra tentar desmistificar essa fala dela nesses dois vídeos ontem e hoje né lembrando que esse episódio tá dividido em duas partes e o vídeo acabou ficar longo mesmo porque a gente foi cara praticamente frase a frase e é complicado tem muita tem muita porra cara tem muita 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 coisa falsa no vídeo infelizmente infelizmente eu acho que ela é muito bem articulada e eu acho que ela tem uma oratória muito boa ela bota uma pegada aí de medo tal esse personagem que ela atua é muito bom o personagem dela que ela usa pra fazer os vídeos dela mas infelizmente ela usa pra passar informação falsa e como ela atinge um público muito grande eu acho que foi importante pelo menos eu dar uma repassada por isso pra trazer fatos e não é questão de ficar refutando é questão de tentar educar adequadamente baseado em coisas que muita gente acredita que seja verdade infelizmente infelizmente muito do que ela fala muita gente acredita que é verdade e aí a gente tem que fazer o trabalho de conta gotas de tentar mostrar que não é não é por aí o caminho é outro a realidade é outra as pessoas estão misturando muitos conceitos ou faltando conceitos pra poder formar uma opinião partindo de premissas erradas ou utilizando premissas e concluindo coisas que não estão presentes nas premissas que foram colocadas né ela seria exceção na PL seria exceção vídeo opinião não entra na PL de fake news está descrito lá é exceção a PL não cobre opinião e esse tipo de conteúdo assim tá então não tem essa a PL nem chega nem perto dela né a PL nem chega perto dela está certo Alexandre o Alexandre trouxe uma contribuição boa aí é verdade né e se a opinião for contra o governo aí tem que sair do país né né pois é pois é mas galera eu espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham gostado a gente a gente pôde bater um bom papo aí e revisar os conteúdos e o que ela estava falando né acho que foi acho que foi bacana que a gente a gente que 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 a gente Obrigado.